O princípio começou a transmissão. Tá tudo aí. Belezinha. Vamos twittar que começou. Tem gente aí. Boa noite aí pra quem já chegou. Me avisem se tá tudo certo com... A gente tá tudo certo com o som. Aqui a taxa de bits parece que tá meio baixa. Espero que não seja... Problema. Uff... Reconexão bem cedida boa. O áudio tá duplicando. E agora eu acho que a internet não tá muito boa. Quer dizer, ainda não tá muito boa. Mas... O princípio... É pra tá tudo bem. Eu não sei o que fazer com relação ao eco. Deve ser o... Onde eu tô mesmo. Que meio que ecoa. Às vezes... E eu não tenho pra onde ir. Então vai ter que ser assim. Mas a outra vez não deu eco, né? Na outra... Na outra live. Sei lá, então. Ah, deve ser a internet. Deve ser a internet. A internet não tá... Gente, a minha internet... Não tá muito... Não tá lá das melhores. Pelo que tá dizendo aqui no... 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 Então... É possível... Que... Eu esteja meio atrasado, tá? Que haja um bom delay, assim. Então pode ser que eu demore pra responder. Pode ser que eu responda... Tipo, coisas bem depois. Porque eu tô meio... Parece que tá meio atrasado, mas... Mas... Fui indo, tá? Aproveitando... Eu quero dar boa noite pra todo mundo. Agradecer quem já veio aí. Né? Enquanto... Se tudo der certo... Outras pessoas... Vêm vindo pra cá. E... Né? Na verdade é a minha terceira live do canal, né? É a segunda live que eu faço recentemente. É mais recentemente. Mas é a terceira live que eu faço no canal. A minha intenção sempre foi fazer mais lives. Mas eu não... Nem sempre é tão fácil. Embora... Em termos técnicos, práticos... É melhor pra mim fazer live, né? Porque dá trabalho editar. Então... Mas... Pra conseguir parar e fazer uma live ainda não é tão fácil. Por mais que eu não... Não esteja trabalhando formalmente no momento. Tem outros fatores que complicam. Mas... Sempre dá e eu faço. Eu ia fazer outra live sobre... Notícias da Warner. Mas tá acontecendo tanta coisa bizarra com a Warner. Que eu vou deixar mais um tempo. Me marinar. Enfim, novas notícias malucas aí. E ver o que que... Sobre o que mais vai dar pra falar numa live. Então eu resolvi fazer uma live mais técnica. Pra falar sobre... Escrever quadrinhos, né? Que quem... De vocês aí... Que acompanham já o meu canal. Há um tempo sabe que entre os vídeos que eu faço também. Eu faço vídeos sobre... Escrever quadrinhos. Principalmente sobre escrever quadrinhos, né? Eu tento não entrar muito no lance de... De outras áreas de quadrinhos. Porque eu considero que eu... Uma dessa parte eu sou muito melhor... Pra falar sobre... Escrever e... Tem muitas outras pessoas muito melhores que eu. Pra falar sobre coisas como... Ilustração, por exemplo, né? Tem uma... Porrada de gente muito melhor que eu. Não que eu tô dizendo que eu sou a melhor pessoa pra falar sobre escrever. Mas eu tô aí há bastante tempo. Escrevendo quadrinhos. Então eu... Pelo menos esse... E isso é uma coisa que eu tenho segurança. Que... Eu posso falar a respeito, né? Numa live, principalmente, né? E... Pra quem não sabe... Eu... A minha primeira... A primeira HQ que eu escrevi, né? E que eu lancei de forma independente. Literalmente indo de... Porta em porta nas... Nas bancas. Levar HQ. Que foi escrita junto com um amigo meu. Eu e ele escrevendo. Foi em 2001. Então esse ano de 2022. São 21 anos. Da minha primeira HQ. E... Então basicamente eu escrevo HQs há mais de 20 anos, né? E... É algo que eu fiz em várias instâncias diferentes, né? Eu escrevi HQ pra... Que eu imprimi por conta própria. Eu escrevi HQ digital. Eu escrevi HQ pra jornal, né? Ironicamente, a única coisa que eu acho que eu não fiz foi publicar em editora. Eu acho que eu nunca fui publicado em editora. Fui publicado em editora com conto literário, mas não com... Com um HQ. Curiosamente. Mas... Só pra dizer, eu não quero também pagar de bonzão aqui. É só pra explicar... Por que que eu acho que... Que eu consigo falar sobre escrever HQs? Porque eu já escrevi vários tipos de HQs e... Estou sempre... Estou sempre me aprofundo sempre, né? Estou sempre tentando me aprofundar sobre esse assunto. Então, considero que eu posso falar com segurança, né? Com certeza não sou a melhor pessoa, né? Ou melhor de todos pra falar. Mas eu posso falar com uma certa segurança, né? E eu resolvi resumir algumas coisas aqui. Porque eu faço vários vídeos e tal. Só que a coisa fica meio fragmentada, né? O tema fica meio fragmentado. Então, a minha ideia aqui são principalmente duas, tá? A minha ideia aqui é... Fazer um apanhado, né? Então, eu resumi cinco elementos fundamentais... Pra escrever uma boa HQ. Cinco coisas que eu considero fundamentais, né? Várias delas eu já fiz vídeos a respeito. Mas aqui a minha ideia é tentar ou expandir... Falar um pouco mais sobre o que eu não falei nesses vídeos. Ou reforçar coisas que lá eu falei só por alto. Então, a ideia é que essa live seja... Não uma repetição desses vídeos, mas um complemento desses vídeos. Então, se vocês não assistiram depois dessa live... Vocês podem ir. Eu botei aí na descrição, tá? Os vídeos sobre os assuntos que eu já falei. Que eu vou falar aqui. Que eu já fiz vídeo. E eu acho que ela serve como um bom complemento. Então, né? Eu vou fazer o possível. Claro que vai ter algumas coisas que vão se sobrepor, mas... A minha ideia é que não seja... É que essa live não seja uma repetição. Mas, ao mesmo tempo... Vai ser também informações bem simplificadas, né? Porque eu não vou ficar aqui quatro horas fazendo uma live, né? Vai ser, sei lá, uma hora por aí. Então, não se tem tempo de falar muita coisa. Mas eu acho que vai dar pra falar algumas coisas bem interessantes. E vou tentar dar exemplos aqui também. Embora eu tenha tentado aqui... Deu uns problemas no ABS. Ele não me mostra as imagens. Mas eu vou... Tem que abrir com outro programa. Mas daí eu vou ver o que eu vou fazer ali. E a segunda coisa... Espero que vocês não se importem com sons de fundo. Que vocês vão ouvir latidos de cão. Vocês vão ouvir, talvez, criança gritando. Esse é um dos motivos pelos quais é bem difícil fazer live aqui. E é difícil encontrar um horário onde... Veja tudo muito quieto por um bom período de tempo. Então... Peço desculpas. Mas, como eu já tinha marcado essa live, né? Não dá pra remarcar. Então, talvez as próximas lives eu vou fazer um pouco mais tarde. Nem que seja oito e meia ou nove horas. Pra poder... Tentar escapar um pouco da barulheira que acontece aqui. Em diversos períodos. Mas, voltando... E a segunda coisa que eu... O segundo motivo pelo qual eu quis fazer essa live. É porque a live é uma boa oportunidade de quem tá assistindo. Poder tirar dúvidas, né? Porque... Daqui a pouco vocês podem assistir um vídeo. E ter alguma dúvida muito específica. Daqui a pouco vocês estão começando a escrever. Estão querendo escrever. E vocês têm dúvidas muito específicas. Que daqui a pouco o meu vídeo não respondeu. Daqui a pouco vocês procurarem vários outros lugares. E aquela coisa específica que vocês estão querendo. Vocês não conseguirem encontrar. Isso já aconteceu comigo várias vezes. No passado, né? Então... É a oportunidade, né? De vocês fazerem essas perguntas específicas. Que muito possivelmente outros... Outras pessoas que estão em situação parecida com vocês podem ter também, né? E... O que eu puder responder, né? O que eu puder ajudar a responder. O que eu souber responder. Ou se eu não souber responder. Que eu souber indicar onde vocês podem encontrar a melhor resposta, né? Eu vou estar aqui pra... Pra responder isso, né? Então... Essa live aqui são cinco elementos. Que... São fundamentais, né? Pra escrever uma... Boa história em quadrinhos. Algumas coisas antes de começar. Pra o primeiro dito falar. Desses cinco... Desses cinco elementos fundamentais. Eu quero... Eu quero falar algumas coisas antes, tá? Primeiro... O que eu quero dizer com... Boa HQ. Muito importante. Eu não tô falando aqui sobre gosto pessoal, tá? Arte é subjetiva. Tem coisas que eu acho ótimo. Que tem gente que odeia. Tem coisas que a maioria não gosta que eu gosto. Tem coisas que a maioria não gosta. Gosta que eu não gosto. Tem coisas... Tem... 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 Né? Histórias que o pessoal acha genial. Eu acho... Ah, é legal. Mas não é grandes coisas. Tem coisas que o pessoal acha horrível. E eu acho... Ah... Não é bom. Mas também não é atão, né? Desculpa. Então... Arte é subjetiva, tá? Então eu não tô falando aqui de gosto pessoal. Quando eu falo em boa HQ... Sempre entenda que eu tô... Quando eu tô falando sobre escrever quadrinhos... Quando eu falo em boa HQ... Eu sempre tô falando no sentido mais técnico, tá? Do ponto de vista do autor. Ou seja... Ah... Nesse caso, uma boa HQ... É aquela que faz o melhor uso da mídia, né? Da mídia que você tá trabalhando. No caso aqui, quadrinhos, né? Da mídia dos quadrinhos... Pra fazer o leitor reagir do jeito que o autor planejou... Quando escreveu HQ, tá? Por exemplo... Se impressionar com cenas assustadoras... Rir nas cenas humorísticas, etc. É nesse sentido que eu quero dizer... Boa HQ, tá? Porque... Esse é o máximo que o autor pode controlar... Do... Como... Do que as pessoas... Como as pessoas vão entender esse HQ, né? Porque... Uma vez que a HQ tá... No ar, né? Uma vez que ela é publicada... Existe também o... Vamos dizer assim... O leitor também acrescenta, né? A sua experiência... Na hora que ele tá lendo. Então... Isso conta com... Também com a questão de se o leitor vai gostar ou não. E isso tá completamente fora do controle do autor. O autor não tem controle sobre qual a experiência de vida do leitor, né? Mas o autor... Ele tem o controle sobre as técnicas que ele pode utilizar, né? Sobre o tipo de história que ele quer contar. Sobre o quanto ele pode controlar... Controlar da narrativa, né? Isso ele pode. E, né? Contanto que ele consiga um material que... Que... Teixe do jeito que ele planejou. Ou o mais próximo possível, né? Do jeito que ele... Do jeito que ele queria. O que ele queria fazer. Esse é o sentido de boa HQ, tá? Então esses são elementos que eu considero fundamentais. Para atingir esse efeito. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar bem clara. A segunda coisa que eu quero deixar bem clara é... Que, obviamente, essas não são as únicas coisas, né? Que são fundamentais para escrever uma HQ, né? Mas eu considero que estão entre as mais importantes, tá? Essas cinco talvez sejam as cinco mais importantes. Se não... Estão entre as coisas mais importantes com certeza, tá? Talvez alguns de vocês perguntem... Ah, mas eu preciso ser bom em todas elas? Olha... Experiência pessoal e opinião pessoal... Pelo que eu vejo por aí. Pelo que eu já vi por aí. Pela minha experiência. Não precisa ser. Ninguém precisa ser excelente em todas elas. E dificilmente alguém vai ser excelente em todas elas. Ou seja, a raridade da raridade da raridade. Tá? Então... Dá para ser meia boca em algumas delas. O grande problema é o seguinte. Para mim o maior problema é... Se a pessoa for péssima em uma delas. Para mim isso é o que pega. Não precisa ser excelente em todos esses elementos. Usar esses elementos de forma excelente. Você saber esses elementos de forma excelente. Mas se você for péssimo em só uma delas... Ah, seu estar vai sofrer. Ah, sua HQ vai sofrer. Então... Precisa ser no mínimo... É claro que essa é a minha opinião, né? Mas eu acredito que o bom autor precisa ser no mínimo mediano em algumas delas. E no máximo... Ele precisa ser excelente em pelo menos uma delas. Tá? Então se ele for excelente em uma dessas cinco coisas... E... Mediano nas outras... Ele consegue se safar. O ideal é... Quanto melhor a pessoa for em todos esses elementos, melhor. Mas... Se a pessoa for excelente em um... E mediano nos outros... Ela consegue se safar. Se ela for muito bom em dois ou três desses elementos... E dois ser mediano... Ela consegue se safar. Agora eu acho que a pessoa não consegue se safar. Mesmo que ela seja excelente em quatro desses itens... Mas ela for... Terrivelmente péssima em um só desses itens. Eu acho que ela não consegue se safar. Porque aí... Porque aí fica... Muito visível... Que o autor é amador. Essa é a primeira coisa. Fica muito visível que o autor... É iniciante. Ou que não... É que não tem um domínio tão bom assim da narrativa. Tipo, a gente consegue se safar com meia boca... Mas a gente não consegue se safar com o ruim. E pra mim esse é o... O que dá pra tirar disso que eu tô comentando. Por isso que eu achei importante comentar sobre esses cinco elementos. E terceiro... Que eu acho muito importante falar. Que... E eu falo isso em vários dos meus vídeos. Se vocês assistiram, não há nenhuma novidade. Mas assim... Não existem regras, tá? Em arte. Existem técnicas. E as técnicas existem pra gente usar... Se precisar. Usar se quiser. Mas ninguém é obrigado a usar. Tá? Não existe uma polícia da arte... Uma polícia do quadrinho... Uma polícia da ilustração... Uma polícia do roteiro... Que vai te multar... Se tu não usar... Né? Não usar algum elemento... Que é considerado fundamental, né? Ou não se importar muito... Varia muito, tá? A gente sabe... Se a gente pegar, por exemplo... Os underground comics... Se a gente pegar ele... Né? Se a gente pegar o pessoal que... Que é mais underground... Eles não... Muitas vezes não estão muito preocupados com técnica, né? Eles são preocupados mais com a experiência... Mais com a exploração da mídia, né? E isso dá grandes resultados, né? Então, assim... Não é... Não é... Por eu estar comentando sobre esses elementos... Que eu estou dizendo que, tipo... Uma história que não tiver... Alguma dessas coisas... É automaticamente ruim. Não. Não é isso. Tá? Mas para qualquer pessoa que está começando... Ou para qualquer pessoa que queira... Criar histórias, vamos dizer assim... Mais acessíveis para um público geral... E eles são mais populares... Mais popular não é bem a palavra correta... Mas mais acessíveis para o público geral... Vai precisar... Ter uma boa noção dessas coisas... Porque, assim... As histórias mais amplas... Elas são fórmulas, tá, gente? Existe uma romantização... Das histórias e da narrativa... De que as grandes histórias... Elas fogem do padrão... Fogem da caixinha... Coisa assim... Com certeza elas fogem... Em aspectos... Tá? Mas de uma forma geral... Vocês vão ver que... Essas histórias também têm... Estrutura de Trisatos... Essas histórias também se valem... De diversas técnicas... De suspense... De técnicas de surpresa... De alívio cômico... De Deus Ex Machina... De N dispositivos... Que muitas vezes a gente reclama aí... Que tem em histórias mais populares, tá? Então... Não pensem que usar... Ou deixar de usar... É um impedimento, né? Ou faz a história ruim ou boa... Mas principalmente para quem está começando... Ou querendo escrever... É sempre bom ter... Essa base... Porque... Quanto melhor... Vocês tiverem nessa base... Melhor... Mais vocês vão entender... Como vocês podem subverter essa base... Mas... E... Mais segurança... Vocês vão ter para explorar... Coisas... Que fogem disso, né? Então... Essa é a minha... Essa é a minha... Né? É o que eu queria... Quero deixar bem claro aqui, né? Mas no fim das contas, assim... O que importa, tá? Pelo menos para mim... Essa é a minha opinião pessoal, claro... Mas para mim sempre o que importa... É se o resultado final... É o mais próximo possível... Do que o autor queria... Tá? Para mim não é nem... Ah... O que importa é as pessoas gostarem da história... Vocês não têm... O autor não tem como controlar... Se as pessoas vão gostar da história ou não... Mesmo que ele mostre a história dele... Para uma série de 100 pessoas teste... Que vão... Todas amarem... Todas estão sendo sinceras... Não é garantia de que... Todo mundo vai gostar da história, tá? E a mesma coisa é o contrário... Se todo mundo odiou... Não é garantia que... Todo mundo vai odiar a história... Então... Esse é o tipo de coisa que o autor não pode... Controlar... A única coisa que ele pode controlar... É se o resultado final do que ele fez... É o mais próximo possível... Daquilo que ele queria... Né? E se for... Beleza, né? Esse é o... Esse é o... Esquema, né? Esse é o... Para mim... Esse é o que vale... Ah... Mais gente chegando aí... Valeu, galera... Obrigado por terem chegado... Fábio... Não tem problema... Chegar um pouco atrasado... Ah... O que importa é chegar, né? O que importa é estar aí... Depois vocês podem... Ver o comecinho da live... Quando... Quando... Terminar, né? Ela vai ficar... Disponível aí... Para... Para gravar... Ah... Então só... E lembrando, né? Eu fiz vídeos... Alguns vídeos específicos, tá? Tem aí na descrição... Sobre algumas dessas coisas que eu vou falar aqui... Ah... Mas... A minha ideia é que essa live seja um complemento... E lembrando... Se vocês tiverem perguntas... Ah... Dúvidas, assim, né? Façam... Façam essas perguntas aí... E... Eu deixo essas perguntas aí... Que quando eu... Quando eu... Puder... Deixa eu saber uma coisa aqui... Ah, tá... Quando eu puder, eu respondo, tá? Eu vou tentar ir olhando o chat conforme eu vou comentando aqui... Sobre algumas coisas... Certo? Então vou começar agora a falar... Sobre... Aqui eu fiz até um designzinho... Super meia boca aqui... Só pra... Né? Dizer que o cara é um pouquinho profissional... Então aqui estão os cinco elementos, tá? Que eu considero fundamentais... Pra escrever HQs... Vamos falar sobre cada uma dessas coisas, tá? Vou começar com pensar em quadrinhos... Eu fiz um vídeo mais detalhado sobre isso... Foi provavelmente o primeiro vídeo, eu acho... Sobre escrever quadrinhos que eu fiz no canal, tá? Essa aqui, vamos dizer assim... É uma versão resumida... E eu vou tentar trazer exemplos aqui... Pra... Pra... Pra ficar, né? Pra ficar um complemento melhor... Pro... Pro vídeo... Pro vídeo que eu fiz, tá? Porque assim... Quem... Quem desenha quadrinhos e vai escrever quadrinhos... Já tá acostumado com a ideia... Da... Do quadrinho como uma narrativa visual e estática... Mas... Quem... Quer escrever quadrinhos... Quem começa a escrever quadrinhos sem saber desenhar... Ou... Quem começa a escrever quadrinhos... Já sabendo escrever... Já tendo uma certa... Um certo costume de escrever... Pra outra mídia... Talvez a pessoa já fez roteiros de cinema... Talvez a pessoa já fez... Já escreveu... Contos literários... Já escreveu livro e tal... Às vezes é difícil... Parece uma coisa óbvia... Quando a gente fala... Mas... Na hora de produzir... Às vezes é difícil... Da pessoa conseguir... Lidar com... Essa ideia... Que é uma ideia... Óbvia que é uma ideia básica... Mas que é fundamental... De que... Ah... A HQ não é a mesma coisa que um filme... A HQ não é a mesma coisa que um livro, tá? Ah... E... E as imagens... Elas não se movem, né? Essa é a coisa mais importante... Importante... E eu sei que... Às vezes... Vocês podem olhar e pensar assim... Não, tá... Mas isso é óbvio que as imagens não se movem... Mas quando a gente tá escrevendo... Quando a gente pensa numa ideia de uma cena... A nossa... O nosso instinto... Porque... Como o filme é mais próximo do mundo real, né? Em termos de reprodução... Ele é mais uma reprodução da realidade... Do que... Uma representação da... Na realidade... No sentido que o... Que o livro... Ou o HQ é... A gente tende a pensar... Numa cena acontecendo em movimento... Então... Principalmente... Se vocês... Já escreveram pra outra... Pra outra mídia... Né? Ou pra literatura... Ou pro audiovisual... Nem sempre é fácil... Conseguir pensar... De uma maneira que... Seja como quadrinhos, né? Porque a gente não pode pensar... Por exemplo... Se eu tô pensando numa cena... Em que... Uma pessoa tá caminhando na rua... Pra chegar até o ponto de ônibus... E ele vê o ônibus... Passando lá... E vê que perdeu o ônibus... E tenta sair correndo... Pra pegar o ônibus... A gente imagina essa cena... Normalmente, né? Acontecendo em... Em movimento, né? Mas a gente tem que pensar... Que ela vai se passar... No quadrinho... Ela vai se passar numa página de quadrinhos... Em vários quadros... E cada um desses quadros... Ok... Cada um desses quadros... Vai ter alguma coisa acontecendo... Vai ter algum momento... Vai ter alguma ação... Vai ter várias ações... Enfim... Dependendo do caso... Mas... Cada um desses quadros... É estático... E tem certas coisas... Tem um certo fluxo... Tem uma certa vibe... Que não acontece... Com as coisas que a gente tá vendo... Em termos de imagem... Sim... Com... Como as coisas estão acontecendo... Como elas se movem... Como o tempo transcorre... E assim por diante... Então... Tudo isso não tem no quadrinho, né? Então... Quando a gente for pensar... Em fazer um roteiro de quadrinhos... A gente tem que pensar... Que... Aquela sequência... Ela vai ser colocada numa página... Ou em várias páginas... Se for uma sequência de mais de uma página... E dividida em quadros, né? Isso é fundamental... Claro... Estou falando aqui... Quadrinhos tradicionais, né? Sem toda a live aqui... Eu vou falar mais dos quadrinhos tradicionais... A gente pode... Levar em consideração a questão do... Do... Webtoon, por exemplo, né? Que é uma plataforma... Que eles usam o... Infinite Canvas, né? Que é a ideia de que... Tu não tem páginas, né? Só vai rolando, rolando... E os quadros vão aparecendo... Mas ainda assim... A gente vai ter quadros... Com imagens estáticas, né? Então, ainda assim... A questão estática é... É relevante... E é base, né? É da natureza... Dos quadrinhos... Mesmo que vocês não estejam usando desenho... Mesmo que vocês estejam usando foto... A única exceção é em experimentos, né? Se vocês misturam um pouco de quadrinho... E fazem quadrinho digital... Que tem alguns elementos de animação e tal... A coisa muda um pouco de figura... Mas ainda assim é limitado, né? De qualquer maneira... Enfim... Estou falando aqui da coisa mais tradicional dos quadrinhos... Que é a imagem estática... Então é importante lembrar... Um roteiro de HQ não é... Um livro... Tá? Primeira coisa... As duas coisas que vocês precisam saber... Sobre pensar em quadrinhos... Um roteiro de HQ não é um livro... Por que eu estou dizendo isso? Porque um roteiro de HQ... Vai ter uma descrição do que acontece nos quadros... Ou uma descrição do que acontece nas páginas... Ou uma descrição do que acontece na cena... Enfim... Dependendo de como vocês vão escrever o roteiro... Dependendo de que tipo de técnica vocês usam... A mais conhecida é a do roteiro... Completo que a gente chama... Que é o... Descrever quadro a quadro, né? E... Escrever a página... Quantos quadros tem... E... E a descrição de cada quadro... Só que as... As... Semelhanças com... A literatura... Acabam aí... Acabam... Começam e acabam no uso da linguagem, tá? Porque... Tem muita gente... Que às vezes... Vem, como eu disse... Por exemplo... Da literatura para escrever quadrinhos... E vai descrever uma... Um quadro... De um jeito mais poético... Por exemplo... Tá? E... Ok... Lindo... Maravilhoso... Que bom que... 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 Que tenha... O domínio das palavras para fazer isso... Só que é assim... O roteiro de HQ... Ele é um guia para o desenhista, tá? O quadro de HQ... Ele não é... Por o... Espectador... Para o leitor final... O leitor final vai ler a HQ desenhada... Tá? Então... É muito importante que... O cara que vai escrever a HQ... Se ele não desenha... Estou partindo do princípio aqui... Que é uma pessoa que não... Que não desenha, né? Que só escreve... Ah... É muito importante... Que ele seja o mais claro possível... Porque se ele começar a ser muito poético... Daqui a pouco ele vai usar... Algumas... Algumas metáforas... Algumas coisas que... Eu sei que pode parecer ridícula... Não é? Que o desenhista... Pode levar literalmente... Ele vai desenhar... E vai levar... E vai desenhar literalmente... E ele não pode ser culpado de fazer isso... Porque... Ele não tem obrigação nenhuma... De interpretar a poesia... Ele não tem obrigação nenhuma... De interpretar a metáfora... E de interpretar os sentimentos do autor... Um roteiro de HQ não é pra isso... Então... A minha dica é... O roteiro de HQ não é livro... Não é prosa, tá? Roteiro de HQ é roteiro de HQ... Então... Tem que ser descrito da forma mais clara possível... Tem que ser descrito de uma forma... Objetiva... Tem que ser formatado de uma maneira... Que seja de fácil leitura... De fácil consulta... Porque o desenhista vai retornar várias vezes... Pra página... Pra poder conferir algumas coisas... Pra poder lembrar de algumas coisas que esqueceu... Pra poder ver certinho... Se tá faltando alguma coisa... Enfim... O desenhista vai retornar várias vezes... Pro roteiro... Então tem que ser o mais objetivo possível... Tem que ser o melhor formatado possível... Se tá... Eu fiz um vídeo sobre... Que eu não botei na descrição... Agora que eu lembrei... Mas eu fiz um vídeo sobre... Tipos de roteiro... E eu comento um pouquinho sobre isso... E explico os tipos de roteiro... E como é que se... Como é que se descreve... Tá... E outra coisa também... Que é importante... É que o roteiro de HQ... Também não é um roteiro de filme... Tá... O roteiro de filme... Ele é diferente... Tá... Não é a mesma coisa... O roteiro de filme... Ele é feito pra ser... Filmado... Tá... Então tem... O roteiro de filme que... Não vão levar em consideração... Coisas... Que o roteiro de HQ... Precisa levar em consideração... Porque um roteiro de filme... Depois ele vai passar... Por exemplo... Pro diretor... Eu tô dando uma visão muito simplista da coisa... Tá gente... Mas... É só pra vocês entenderem... O roteiro de... O roteiro de um audiovisual... Seja um filme... Seja uma série... Seja um curso... Enfim... Vai ser passado pro diretor... E o diretor depois vai decupar esse roteiro... Né... Ele vai... Pra definir tipo... Onde... O que vai ser feito... O que vai ser usado... Como é que vai ser estética... Como é que vai ser filmado... Quais as locações que ele vai precisar... Essas coisas assim... Ah... Efeitos sonoros e tal... Um roteiro de HQ... Tem que ser obrigatoriamente... Ou pelo menos... É a expectativa que seja obrigatoriamente... Muito mais completa... Se a gente tá fazendo um roteiro... Ah... Descrevendo quadro a quadro... Porque o... O Descrevendo... Pode fazer isso... Mas ele também não tem obrigação... De adivinhar... Onde vocês querem colocar... Uma onomatopeia... Ou de adivinhar... Se vai estar tocando... Uma música específica... Quando vocês escrevem... Que tem um rádio... Ah... Ligado... Numa... Uma sala... No quadro que tá... Que tá aparecendo ali... Então... Ah... Todas essas coisas fazem a diferença... Então... Tem semelhança sim... Um roteiro de HQ... Eu diria que ele tá muito mais próximo... Do roteiro de cinema... Do que do... De uma descrição literária... Tá... Muito mais próximo... Vocês podem usar várias das técnicas... De formatação... Que se usa com roteiro... De... Ah... Audiovisual... Para roteiro de HQ... Por exemplo... Eu tenho aqui um... Um software bem legal de... Para escrever roteiro... Que ele é feito para escrever roteiro... De cinema... Mas ele permite criar templates... Próprios... E eu criei um template específico... Para... Formatação de HQ... Então... É... Realmente eles estão bem mais próximos... Mas ainda assim... Não é exatamente... A mesma coisa... Tá... Falei sobre isso no vídeo... Que eu fiz... Mas... Vale ressaltar aqui... A melhor maneira de treinar... Pensar em quadrinhos... Tá... Para quem não desenha... E... Ou para quem tem dificuldade... É... Fazendo quadrinhos... Tá... Se não é produzindo... Os seus quadrinhos... Propriamente dito... A sua própria história... Se... Quer treinar isso antes... Tá... É... Cria umas cenas... Na tua cabeça... Ai... Pensa numa cena... E tenta desenhar elas... Com boneco de palitinho mesmo... Tá... Eu sei que tem muita gente que fala... Ah... Mas eu não sei desenhar... Eu só desenho boneco de palitinho... Gente... Qualquer cena que vocês pensarem... Ah... Tem que ser coerente... Em termos das ações mais básicas... Tá... Mesmo que vocês desenharem boneco de palitinho... Mesmo que vocês não tiverem noção... De dinamismo da figura... Mesmo que vocês não tiverem noção... De... Nada de desenho... Tá... Então se vocês fizerem... Uma sequência onde... Uma pessoa tá dando um soco... A outra tá se abaixando... E... Depois ela dá um outro soco... E acerta essa pessoa... E a pessoa cai... Tá... Ah... Isso dá pra fazer em boneco de palitinho... Mesmo sem saber desenhar... Tá... Porque isso não é pra... Pra vocês depois passarem pra outras pessoas... Não é pra vocês necessariamente nem passar pro desenhista... Isso é pra vocês treinarem... Pensar em quadrinhos... Tá... É mais uma ideia de pensar... Ok... Eu tenho essa sequência... Vou dividir em quantos quadros... O que acontece em cada quadro... Essa aqui é importante... Tá... A pessoa tá dando um soco... A outra tá desviando... E depois ela devolve o soco... Quais dessas ações... Cabem... Todas numa única... Num único quadro... Quais vocês podem sintetizar... Num único quadro... Quais delas vocês tem que dividir... Tá... Como regra geral... Tá... Ênfase no geral... Que vai existir sempre exceções... Né... E vários poréns... Mas... Como regra geral... Dá pra imaginar que... Tipo assim... Ações... Que são feitas por uma pessoa... Várias ações feitas por uma única pessoa... Normalmente vão ter que ser distribuídas em vários quadros... Mas se vocês tiverem várias ações... Feitas por pessoas diferentes... É possível colocar num quadro só... Claro... Que eu tô generalizando... Depende muito do contexto... Né... Eu vou fazer... Um exemplo aqui... Fazer não, né... Eu vou mostrar... Um exemplo aqui... Ah... O Fábio tá falando que... Passei por uma dificuldade parecida ao passar... Uma história que eu tinha feito originalmente... Como roteiro de cinema pra livro... Então... É... As dificuldades são as mesmas, Fábio... É isso aí... Ah... O... O roteiro de cinema é bem diferente, né... Do livro... Assim como o livro é diferente do cinema... Por isso que a gente fala em adaptação, né... Quando adapta um livro pra cinema, né... Não é tão simples assim, né... Porque... Existe todo um... Todo uma... Um tipo de vibe que... Uma maneira de interpretar os acontecimentos... Quando você tá lendo um livro... Que simplesmente... Funciona diferente... Quando a gente tá fazendo um filme, né... Ou quando tá escrevendo uma HQ... Ou desenhando uma HQ, né... Ah... Deixa eu ver... O que eu ia falar mesmo... Ah, sim... Eu vou mostrar aqui... Eu vou... Eu vou tentando... Alternar, tá, gente... Entre... Falar aqui o que eu tenho que falar... E... E... Olhar... Quando vocês têm algum... Quando vocês têm algum... Alguma coisa que... Que eu possa... Pra... Pra eu... Pra eu ler, tá... Algum comentário... Ah... Aqui, ó... Ah... Essa página aqui, tá... Ela é uma página da primeira edição... Daquela HQ... Batman 89... Que é... Como se fosse uma continuação... Dos filmes do Batman do Tim Burton, né... Como se fosse uma continuação do Batman Retorno... Inclusive é escrito pelo... Se vocês tiverem ouvido uns barulhos de estouro aí... Peço desculpas, eu não sei o que que é... Alguma coisa acontecendo lá fora... Ah... É... 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 É escrito... Essa HQ Batman 89... É escrita pelo mesmo... Roteiro... Pelo Sunheim... Que é o mesmo roteirista do... Dos dois... Do primeiro filme... Eu não lembro se ele... Se ele escreveu o Batman Retorno... Me digam aí se vocês sabem... Mas eu sei que ele escreveu o Batman... O primeiro Batman, né... Do Tim Burton... E é desenhado pelo Joe Quinones... Tá... E eu quero... Eu peguei esse exemplo... Tá... Peguei duas páginas de exemplo... Dessa HQ... Porque essa HQ é uma continuação de um filme... Então é interessante... Ver como... Né... Esse universo se traduz em HQ... Então aqui a gente já pode... Ver como... Isso se traduz em HQ... Porque essa é a primeira página da história... Tá... E... Aqui a gente tem umas coisas bem interessantes... Principalmente aqui... Aqui nós temos uma cena... Em que... A... Essa aqui é a Barbara Gordon... E esse aqui é o Harvey Dent... Né... Se vocês lembram que ele era interpretado pelo Billy Dee Williams... No... No original... E aqui eles mantiveram, né... A... O semblante, né... Dos... Dos atores, né... Tentaram reproduzir o semblante dos atores que já apareceram nos filmes... E... Incluíram outros atores... Se eu não me engano... Essa aqui... É... A que faz a Barbara... Ela é inspirada no que seria o Winona Ryder na época... Né... No... Que teria a mesma faixa de idade... Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é o seguinte... Tá... Essa cena aqui... É uma cena de um... De um restaurante, né... Onde... A Barbara e o Harvey estão conversando... Enquanto um garçom está servindo eles... E outras coisas estão acontecendo... Se fosse num filme, né... Toda essa sequência aqui... Poderia ter mais... Poderia não ser uma sequência só... Poderia ter vários cortes, né... Ela poderia ter, por exemplo... Começar com a Barbara falando uma coisa... Enquanto o cara está chegando... Enquanto o garçom está chegando... Aí aparece o garçom... Depois dá um corte... Aparece o garçom... Servindo o vinho... Depois corta pro... 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 Pro Harvey e tal... Tudo isso... Durante esse diálogo aqui, ó... Não estou nem falando das outras coisas que acontecem depois... Durante esse diálogo aqui... Sabe o que acontece? Aqui na HQ... Tudo isso é simplificado... Né... É insinuado o movimento... Essa é a coisa mais importante... Claro... Isso... Isso é uma coisa... Uma habilidade que o desenhista vai ter que ter, né... Mas não... E não necessariamente roteirista... Mas notem que... Tudo isso é insinuado nesse quadro aqui... É insinuado um certo movimento... Dá essa impressão... Mesmo sendo um quadro estático... Quando a gente está lendo... A impressão que dá aqui... É que... A coisa está acontecendo em movimento, né... E que... Realmente tudo isso que eu falei pra vocês... É como se estivesse acontecendo aqui mesmo... Mesmo que na prática... Se vocês olharem objetivamente... Só tem... Uma coisa acontecendo... Que é... Duas pessoas sentadas... Um garçom ali de pé... Né... Uma pessoa... Como se estivesse caminhando... E outras pessoas... Outras coisas... Mas tipo... É como se tivesse um momento só, né... Mais simplificado... Pra parecer que está acontecendo várias coisas... Então essa é uma habilidade importante... É preciso saber o que a gente pode simplificar num quadro só... E o que a gente precisa dividir... Quando a gente vem pra esses outros quadros aqui, ó... A gente vê a diferença, ó... Então aqui... Esses dois quadros, né... Esse aqui é o que a gente chama de... No cinema... Quem conhece roteiro de cinema... Sabe, né... Isso aqui é chamado de establishing shot, né... Que é a tomada... Que se estabelece... Onde a cena está acontecendo, né... Então... Aqui é pra gente saber que eles estão aqui, né... Nessa área aqui... Depois aqui estabelece um contexto geral do restaurante... E depois eles... Eles reduzem, né... O... Digamos assim... O escopo pra mostrar... A área mais intimista... Por quê? Porque daí a gente tem que mostrar o rosto das pessoas... Quem é quem, né... Aqui não fica tão claro assim... Quem é quem, né... Então... Mostrar quem é quem... Mostrar que é a Harvey Dent... Mostrar que é a Bárbara Gorman... E... As expressões faciais... As expressões faciais também, né... Essa é uma coisa muito importante... Aqui, por exemplo... A gente tem uma insinuação muito... Até dá pra ver, né... Mas a gente tem uma insinuação muito de leve, né... Das expressões faciais... E de como eles estão... A gente sabe que é um clima amistoso... A gente sabe que não é nenhum... Nenhum... Nenhum jantar obrigado... Nem nada do tipo... Que são no mínimo dois amigos... Ou eles estão no encontro romântico... Mas independente disso... A coisa tá fluindo de forma amistosa, né... Mas aqui, quando a gente... Nesses outros quadros... Quando a gente se foca mais nos rostos, né... A gente tá pensando mais em evocar... E enfatizar as expressões faciais... Então saber o que cada um tá falando... E também... O que... Como eles estão... Se expressando, né... Aqui também, né... Quando a gente tem a Bárbara... Vendo um pedaço da capa do Batman... E se assustando... Então aqui também tá dividido... Em dois quadros diferentes... O Batman passando aqui... E depois o Batman... Aqui, né... Outra coisa que é interessante... Bastante interessante fazer em quadrinhos... É quando uma pessoa tá falando... E na verdade... A gente tá vendo uma outra cena... Não que isso não aconteça no cinema... Por exemplo, né... De sobrepor o áudio de outra cena... No... De uma cena em outra cena... Isso acontece, né... Mas é algo que dá pra fazer... Com muito mais... Enfatizar muito mais... No quadrinho, né... Porque aqui poderia ter... Todo um texto muito maior aqui... Também... Não fica deslocado... Como ficaria deslocado se... No... Porque no cinema... É mais comum ter... Por exemplo... O final de uma cena... Sobrepor o áudio... Na próxima cena, né... Mas se esse áudio final... Fosse um monólogo... De um minuto... Numa outra cena... Já começaria a ficar meio estranho... O que... Num quadrinho... Já não ficaria tão estranho... Já fica... Bem tranquilo... Porque... Se... Quem lê quadrinho... Até mesmo quem não lê quadrinho... Subentende... Que uma imagem... Só... Consegue... Ah... Transpor... Um momento maior... Às vezes... Do que... Ou mais de uma coisa... Ao invés de só aquilo... Que tá sendo mostrado, né... E... Deixa eu abrir outra aqui... Ah... Droga... É que eu vou ter que... Porque eu não consegui colocar no... Ah... Como eu não consegui colocar no... No... No OBS... Esse aqui o... O... Visualizador normal do... Do Google... Do... Do Windows... Eu vou ter que abrir... Os itens um por um aqui... Mas tudo bem... Essa página aqui também é legal... É a segunda página... Ó... Outra coisa interessante... Pensar em quadrinhos, tá... Ah... Por exemplo... Aqui a gente tem... Uma cena em que ele entrega... A moeda pra... Pra Bárbara... É a Bárbara... Olha a moeda... Essas duas coisas poderiam acontecer... Num... Num quadro só... Poderia se descrever... Ele entregando a moeda... Quer dizer... Entregando a moeda, né... Poderia ser descrito... Ela... Pegando a moeda... E ao mesmo tempo... Olhando enquanto tá pegando a moeda... Tá... Pra fazer... Mas... Só pelo meu... Pela minha descrição aqui... Vocês já devem conseguir... Perceber que fica meio... Ficaria meio truncado, né... Então o ideal é mostrar em dois quadros separados... Aqui a gente tem também uma... Uma boa... Uma boa ideia de como criar um suspense... Ó... Ele... Sobrepõe... Ele alterna os quadros com outras coisas acontecendo... Numa contagem regressiva... Que cria um suspense bem legal... E que até pode ser feito em audiovisual... Mas no audiovisual... É muito mais provável que os caras fizessem... Essa cena aqui... Com 4, 3, 2, 1... Sendo feita... Entre, por exemplo... Essa sequência aqui... Esse quadro aqui... Esse quadro aqui... Né... E isso aqui acontecendo... Tudo de uma vez só... Então aqui também tem essa... Questão de construir... A tensão... Claro... Daria pra fazer... De maneira parecida também... A audiovisual... Mas eu acho que vocês conseguiram entender aí... A questão, né... A história do Batman... O retorno é de Sam Han... Daniel Waters... O roteiro mesmo é do último... Ah, tá... Ok... É tipo nas HQs... Quando argumentam de um roteiro e do outro... É... Então eu não tinha certeza mesmo... Então é isso... Mas eu sei que o Sam Han... Fez o roteiro do primeiro... E... Leandro Souza aqui... Chegou agora na live... Beleza... Ainda tem... Várias coisas pra falar... Então... Cinema com monólogo... Na cena... Lembrei do fim do Blade Runner... É... É... Mas é... É isso aí... E não que não dê pra fazer, né... Mas a pessoa tem que ter bem claro... Que existe um efeito, né... Existe uma percepção... Com relação a isso... Que é diferente de simplesmente... Tu fazer uma transição... Tu usar o áudio sobreposto... Como uma transição de uma cena pra outra, né... O efeito é bem diferente... Mas voltando aqui, né... Nessa... Nesse quadro aqui... Nessa página aqui... Então tem... Tem essa sequência... Então essa é uma coisa importante... Pensar em quadrinhos... É claro que... O roteirista de quadrinhos... Ele não necessariamente vai pensar... No layout, né... Em exatamente como elas vão estar dispostas... E isso... Normalmente é tarefa do desenhista, né... A não ser que... O roteirista saiba desenhar... Ou tenha alguma noção de desenho... E queira ajudar o desenhista... E fazer tipo uns thumbnails... Com umas sugestões de layout... Ou coisa assim... E, né... Tudo vai depender também... Do... Da interação, né... Do tipo de relacionamento... Que o roteirista tem com o desenhista, né... Mas... De uma forma geral... Assim, pra... Né... Vamos dizer que... É bem provável que... Quem vai criar o layout da página... Vai ser o desenhista... Mas isso não... Isenta o roteirista... De ter que pensar em quadrinhos... De ter que pensar em... O que vai acontecer num quadro... O que vai acontecer no outro... Por mais que o roteirista... Não saiba qual vai ser o layout... Que o desenhista vai dar... É ele que vai determinar a ordem... Com que os quadros vão aparecer... É ele que vai determinar o que falas... Vão estar em qual quadro... A quantidade de texto... Vão estar em qual quadro... E assim por diante... Então... Esse controle todo, né... Quem vai dar... Vai ser o roteirista... Tá... Então, assim... De pensar em quadrinhos... Não tem muito mais do que isso... Tá... Assim... Eu sei que muito... Muito... Porque eu era assim também... Antes de começar... Antes de tentar aprender a desenhar... O roteirista que quer só ser roteirista... Não quer desenhar... Ele é muito resistente... Com fazer qualquer coisa... Que se relacione a desenho... E eu entendo isso de verdade... Mas... Pra fazer quadrinhos... A melhor maneira de aprender a pensar em quadrinhos... Além de ler quadrinhos... Se vocês lerem quadrinhos... Já é... Um bom começo, né... Mas... Além de ler quadrinhos... É... É testar mesmo... É tentar fazer... É tentar pensar em cenas... É tentar pensar em histórias... É tentar pensar em uma HQ inteira... E tentar... Vem boneco de palitinho... Não precisa ficar bonito... Não precisa ficar dinâmico... Não precisa ficar fluido... Vocês só precisam... Ver... Se vocês conseguiram... Saber... Como... Separar melhor... Ações... Básicas... Vocês não precisam se preocupar com expressão facial... Vocês não precisam se preocupar... Com... Com... Roupa... Com detalhes de roupa... Com... Com... Leis da física... Com aplicadas a leis da física... Não precisa se preocupar com nada disso... Vocês só precisam se preocupar... Se... A ideia básica... O conceito básico... Daquela ação... Tá sendo... Mostrado... Nos quadros... Né... E se ele tá sendo bem distribuído... Né... Como por exemplo... Essa ideia que eu falei pra vocês aqui... Desses dois quadros aqui... Tá aí... Não vai aí... Ah... Tá... Nesses dois quadros aqui... Ó... Vocês não precisam saber desenhar a mão... Vocês não precisam saber desenhar uma moeda... Desde que vocês consigam fazer... Um... Um bonequinho aqui... Né... Um círculo... E vários dedos... E um círculo... E vários dedos... Uma rodinha... E aqui... Vocês fazerem... Um risco pro nariz... Um risco pro olho... Uma rodinha... E uns... Dois riscos pra... Pro... Pros dedos... É suficiente... Pra vocês saberem... Se vocês estão... No lugar certo... No... No caminho certo... Em termos de como vocês estão distribuindo a ação... Tá... Mesma coisa pro texto... Né... Desenhar lá os... Os... Os balões... Ter mais ou menos uma ideia... De quanto texto vocês vão colocar... Pra ver se... Flui... Mas eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco de... Distribuição de diálogo... Tá... Então... Pensar em quadrinhos... É... Isso aí... Tá... Eu vou... A próxima coisa agora... Que é... Bem interessante... Aqui ó... É... Relação... Texto-imagem... Eu adoro essa ideia... Da relação... Texto-imagem... Pra ser bem sincero... Porque... De todas as coisas... Posso estar exagerando... Mas... De todas as coisas... A relação texto-imagem... É a coisa que eu considero... A mais... Única... E a mais característica dos quadrinhos... Por mais que a gente possa dizer... Ah... Um quadrinho... A gente pode fazer um quadrinho sem... Diálogos... E é ótimo fazer um quadrinho sem diálogos... Eu mesmo já fiz... Já escrevi... HQ sem diálogo... E é um exercício muito legal de fazer... Mas eu acho que a grande força... Dos... Dos quadrinhos... Tá... Na relação entre texto-imagem... Tá... Em como... A gente trabalha... O texto... Em relação... Às imagens... Então... Isso é uma das coisas que eu acho... Extremamente... Fundamental... Eu não vou me repetir aqui... Com o que eu já falei... No... No... Vídeo... Que eu fiz... Tá... No vídeo que eu fiz... Eu especifiquei... Eu trouxe exemplo da publicidade... Tem um livro muito legal... Curto... Que vale a pena ler... Que é chamado... Publicidade e a Sedução pela Palavra... O Celso Figueiredo... Que ele... Traz essa noção... De relação... Texto-imagem... Pra publicidade... Mas que dá pra trazer... Tranquilamente... Pros quadrinhos... Que é a relação... Mais um igual a um... Mais um igual a dois... Mais um igual a três... Eu não vou especificar isso aqui... Porque tem lá no vídeo... Então tá na descrição aí... Da live... Se vocês não assistiram... Assistam... Eu vou só tentar dar um complemento... Ao que eu já falei... Lá... Tá... E assim... Tem três coisas... Importantes... Tá... Ah... Oi Lua... Tudo bem? Sou novo aqui... Tudo bem Lua... Boa noite... Obrigado por ter vindo... Seja bem-vindo... Ah... Espero que... Você goste... Espero que tu goste dos... Dos... Conteúdos que eu tô trazendo aqui... Ah... E que... Continue por aí... Ah... Ah... Onde é que eu tava... Ah sim... Então assim... Pulando todas essas coisas que eu já falei lá nos vídeos... Não se preocupe que o que eu falar aqui... Vocês não vão precisar ter assistido... Né... Os outros vídeos... Vocês podem deixar pra assistir esses vídeos depois... Se vocês se interessarem em se aprofundar mais... Sobre a relação... Texto e imagem... Tá... Ah... Estudei um pouco disso... Da relação texto e imagem... Publicidade... Uma máxima do meu professor é que... 1 mais 1 é igual a 3... Ahahah... Ah... Então Leandro... É... 1 mais 1 é igual a 3... É uma... É uma das formas de fazer... Né... Ah... Que é... Que é... Quando tu tem... Vamos dizer assim... Uma... Um... Um outro nível de trabalhar com a relação do texto e imagem... Né... Mas eu não vou entrar aqui nesse... Um detalhe disso... Pra gente ter tempo de falar sobre as outras coisas... Mas... Eu falo... Ah... Mais aprofundado disso no vídeo que eu... Que eu fiz... Ah... Tá ali na descrição... É... O que... O que que... Eu não lembro o título... Mas é o que que HQ... O que quadrinhos tem a ver com publicidade... Alguma coisa assim... Se quadrinhos tem a ver com publicidade... Mais ou menos esse é o título do texto... Tá... Sobre relação texto e imagens... Coisa mais básica... Tá... Que... Ah... Que eu acho importante levar em consideração... São três... Tá... Três coisas... Primeiro... Esse texto é realmente necessário em relação a essa imagem? Por exemplo... Ah... Precisa ter o texto escrito prólogo... Ou epílogo... No início do prólogo ou epílogo que tá escrevendo? O personagem precisa dizer ou pensar numa caixa de narração, por exemplo... O que tá sentindo? O narrador precisa dizer o que o personagem tá sentindo? Às vezes precisa... Às vezes não... Depende da história... Mas... Aqui eu acho que vale a máxima do cinema... Do show don't tell... Do mostra e não conte... Então se tu tem uma coisa que pode ser mostrada em imagem... Tem que ver se realmente vale a pena usar texto pra isso... Tá... Ou a quantidade de texto também, né? Se vale a pena usar tanto texto... Às vezes dá pra usar só... Um mínimo de texto... Pra mim o exemplo mais perfeito... Eu já nem peguei aqui como exemplo... Mas o exemplo mais perfeito de... De síntese, né? De mostrar... De realmente saber trabalhar com uma relação texto-imagem... É a primeira página do All-Star Superman, né? Que o Grant Morrison descreveu quatro quadros... E esses quatro quadros contam... Toda a história do Superman, né? Toda a história dele vindo... Dos países podidos dele vindo pra terra... Sendo encontrado pelos... Pelos pais... Em... Lá no... Em Smallville, né? E... Cada uma dessas... Dessas... Desses quadros... É só uma cena... Com... Uma... Com... Ou uma palavra... Ou uma expressão curta... Tipo... Casal bondoso... Pra se referir ao... Aos... 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 Não precisa de um grande... De um grande... Texto... Claro que o Grant Morrison tem a vantagem... De estar trabalhando com um personagem que todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece a história... Mas é um ótimo exemplo... Tipo... Um... Um roteirista menor, digamos assim... Um roteirista menos criativo... Poderia colocar ali, sei lá... Uma splash page... E um... Texto dizendo... Ah, eu lembro quando eu cheguei... Ou uma narração típica, né? Tipo... Ele veio de outro planeta... Que o Cripto explodiu... E foi encontrado por um casal... E o Morrison não precisou de nada disso, né? Então... Então isso é uma coisa... Ah... Importante pra se levar em consideração... A outra coisa pra se levar em consideração é... Essa imagem... É mesmo necessária... Porque assim... Por exemplo... É uma sequência... Eu sei que vai parecer meio estranho, né? Porque normalmente a gente vê... O... Quadrinhos como uma mídia visual... Então é engraçado... Pensar em tipo... Como assim... Essa imagem mesmo necessária, né? José Aquiles... Boa noite, José Aquiles... Bem-vindo... Obrigado por ter aparecido aí... Na live, né? Lua dizendo aqui... Eu tô escrevendo uma história de Fora Oeste... Ah, que legal, Luan... Mas... Fora Oeste é uma coisa que não se faz muito... Muito hoje em dia, né? Não só em quadrinhos... Mas em qualquer... Em qualquer mídia, assim... Não é tão comum fazer Fora Oeste... É um lance bem... Bem interessante... Bem legal... Tem bastante potencial pra se fazer em quadrinhos... Ah... Onde é que eu tava? Ah... Sim... Essa imagem é mesmo necessária... É isso... Porque, assim... Às vezes vocês têm, por exemplo... Uma sequência de diálogo, tá? Vocês precisam descrever... Né? O... O diálogo e tal... Precisa descrever o cenário... Em todos os quadros? Se isso não... Não adicionar pro momento... Seja simbolicamente... Seja explicitamente... Se o foco é o texto... De repente não vale a pena ser muito detalhado, tá? Vai ser só desnecessário... Vai ser só... Distrair... Uma comparação que dá pra fazer... Com outras mídias... No caso... Com o cinema... Ou com o audiovisual... É, por exemplo... Não sei se vocês já repararam... Que muitas vezes... Quando vocês têm... Uma cena... E tem um diálogo acontecendo... Em primeiro plano... O fundo... Ele às vezes está meio desfocado... Isso é uma técnica muito comum... Porque não é... Estética, sim... Com certeza... Mas... Ela é prática... Ela é uma técnica... Pra que o fundo... Não distraia... O espectador... Do que está acontecendo... Em primeiro plano... Porque o que importa... É primeiro plano... Isso é uma coisa tão comum... Que se vocês reassistirem... WandaVision... Tem um... Ou se vocês assistirem... Malcom... Que é de onde... Esse episódio de WandaVision se inspira... Tem um episódio de WandaVision... Que se inspira em... Malcom and the Middle... Que é uma sitcom... Que ele meio que inovou... Ao fazer... Ao não fazer isso... Ele meio que inovou... Ao fazer... Uma pessoa... Por exemplo... O Malcom... Está falando... Quebrando a quarta parede... Falando... Para a câmera... Em primeira pessoa... Só que o fundo não está... Borrado... Isso dá uma sensação muito estranha... Mesmo a gente nunca se dando conta... De que em outras ocasiões... O fundo estava... Desfocado... Borrado... Coisa assim... Dá uma sensação muito diferente... A gente não sabe... O cara não vai saber... Quem não percebe isso... Não entende isso... Não vai... Talvez saber explicar... Mas vai perceber... Vai sentir que tem alguma coisa diferente... Então tem uma... Tem uma coisa muito legal... Nessa estética aí... Que obviamente foi feita... Propositalmente... Foi feita... Conhecendo essa... Técnica mais tradicional... Mas então aqui... Passando... Pro lado do... Né... Aplicando ao quadrinho... Então a gente tem que cuidar com isso... Não é só uma questão de facilitar a vida do desenhista... Porque não tem porquê... Fazer uma sequência... De quatro... Quadros... Em que só tem diálogo... E o foco é o diálogo... O foco é o que está sendo falado... E as expressões faciais... Não tem porquê dar esse trabalhão para o desenhista... Começa por aí... De desenhar a cena em todos os quadros... Mas... Também tem a questão prática... Do... Do... Do roteiro... Né... Tem... E isso pode distrair... O leitor... Né... O que importa é a comunicação... Você tem que pensar sempre nessa questão aí... O que importa é o... O centro... De interesse... Vamos dizer assim... É um termo que se usa mais para ilustração... Mas também vale para roteiro... O que é o centro de interesse? O centro de interesse é o diálogo... E as expressões faciais... Não tem porquê se preocupar com... Com... Com fundo, por exemplo... Tá? Então isso é uma coisa que é importante... Deixa eu abrir aqui... Uma outra... Eu vou trazer aqui uma página... Da... Da... Da HQ Delvira... Uma HQ recente Delvira... Que eu gosto bastante... Infelizmente não tem aqui no Brasil... Mas eu... Não saio aqui no Brasil... Mas eu gosto bastante... Que é... Essa era da HQ... Vamos dizer assim... Mensal Delvira... Que agora já não tem mais... Agora... Delvira sai em várias minisséries diferentes... Agora está saindo uma... Uma bem legal... Chamada... Delvira em Horrorland... Mas essa aqui... É... A HQ... Que era mensal Delvira... Em que ela passa... Ela viaja no tempo... Em vários períodos históricos... E conhece vários escritores de terror... Essa é da primeira edição... Onde ela encontra a Mary Shelley... E ela viaja dentro de um caixão... Mágico... Místico... Que no primeiro momento... Não existe nenhuma explicação... Do que que é... Depois mais pra frente... A atrima se desenrola... Mas aqui... Essa página aqui... É a primeira vez em que ela faz essa viagem... E ela se encontra... Num outro lugar... Então imagine que antes dessa página aqui... Tem a página dela no... Não no escritório... No trailer dela... Né... E encontrando isso... E caindo ali... E indo parar... Agora... Nessa página aqui... Onde ela está... Então vocês veem aqui... A distribuição do diálogo... E aqui entra uma questão bem importante... Da... Da... Relação entre texto e imagem... A distribuição do diálogo é totalmente desigual... Olha como a gente tem um quadro bem grandão... Com uma... Um texto só... Um quadro menor... Com um texto de um certo tamanho... E aqui um quadro menor... Com um baita de um texto... E com dois... E com dois balões... Tá... E aí vocês podem pegar... A questão do... Ah... Mas por quê... Né... Por que ela não botou, por exemplo... Esse texto aqui... Ah... Ah... Eu não estou mostrando... Desculpa... Ah... Me esqueci de botar aqui... Haha... Eu esqueci de botar na tela para vocês... Desculpem... Volta aqui... É essa página aqui... Tá... Vou ver a página inteira... É essa página aqui... Tá... Que eu estava comentando sobre esses quadros aqui... Então vê como esse primeiro quadro aqui... Ele tem... Ele é um quadro grande... Com... Um texto... Uma palavra só... Né... E outros dois quadros menores... Esse quadro aqui tem um monte de texto... Tá... E aí uma pessoa mais... Porque vai pensar de forma mais prática... Em termos de ocupar espaço... Vai pensar... Tá... Mas por que ele não pega esse texto aqui... E coloca aqui... Já que tem mais espaço... Mas aí vocês têm que pensar também... Na conceitualização... Na contextualização... Em como a história se desenrola... Como eu falei... Essa página aqui... É o primeiro momento em que a Elvira... Aparece em outro lugar... Tá... Então é esse primeiro quadro aqui... Ele não é a respeito de texto... Ele não é a respeito do que a Elvira está falando... Ele é a respeito da Elvira... Está em outro lugar... Completamente diferente... Que no caso... É... Aquela mansão... Que eu acho que era a mansão do Lord Byron... Não lembro... Onde estava... A Mary Shelley... O Percy Brice Shelley... E a... E o Lord Byron... Naquele... Naquela brincadeira deles lá... De escrever histórias... Que é... Onde saiu... O... O Frankenstein... O mais famoso... Desses três aí... E onde saiu também o... A história de vampiro lá do... Lord Byron... Eu acho... Não lembro... Enfim... Não vai ao caso... Então aqui... Esse quadro... Aqui é um quadro de contextualização... Então é importante... Que seja dado um respiro... É importante... Que se tenha detalhes... Do cenário suficiente... Para saber... A Elvira não está mais no Câncer... Digamos assim... Como diz a... A referência... Ela não está mais... No trailer dela... Ela não está mais... Nem no tempo presente... Então isso aqui é importante... É por isso que... Os outros textos... Estão... Para... Para... Para os outros quadros... Né... Esse texto aqui... É menor que esse aqui... Um pedaço desse texto... Não é colocado aqui... Por quê? Porque aqui também... Nesse quadro... É importante... A realização... A percepção... Que a Elvira... Que a Elvira... Atende que não está... Mais... No trailer dela... Então aqui também... O texto é menos importante... Do que... A... O que está sendo... Visualizado na imagem... Aqui... A gente tem uma ação mais básica... A Elvira simplesmente chama... Saindo do caixão... Então aqui a gente tem... Pode ter um texto bem maior... Né... E... Esse texto aqui... Poderia ser colocado aqui... Em outro... Em outro quadro... Sim... Mas ele é colocado aqui... Também por uma questão... De brincar com o suspense... Né... Alguém está falando... Quem é que está falando... É uma dessas pessoas aqui... Né... Aqui no caso... Não especifica quem que é... Mas... A... Supõe-se que é um dos caras aqui... E aqui é a... Porque depois quem responde... É a... Merchelle... Né... Então... Basicamente é isso... Cara... Quem curte... Tá... A Elvira... Não é uma história de terror... Né... A Elvira ela é... Ela é mais voltada para comédia... Mas... É bem... Bem... Quem curte o filme... A Elvira... Quem curte o filme... O filme antigo... A Elvira... Vai curtir... Essa... Essas HQs dela... Com certeza... Tá... Leandro... Leandro... Pergunta aqui... Eu falo... Pergunta aqui... O Nomato Pés também entram nessa relação... Texto e imagem... Ou elas não contam como texto... Bom... Leandro... Eu conto tudo... Que é... Linguagem verbal como texto... Tá... Linguagem verbal escrita como texto... Isso inclui... Onomatopeias... E sim... Eu incluiria na relação... Texto e imagem... Se fosse importante aqui... Aqui não é relevante... Por exemplo... Ah... Eu vou botar uma onomatopeia... Do... Do caixão... Fazendo aquele... Né... Porque o caixão tá abrindo... Não tem nenhuma relevância fazer isso aqui... Poderia fazer... Com certeza... Não tem nenhuma relevância... Em outras ocasiões... Vai ter relevância... Vai ter relevância... Por exemplo... Estabelecer se o rádio... Tá ligado... Tá... Né... Se tá tocando alguma música... Se tem uma buzina... De carros... Enfim... Dependendo do contexto... É relevante... Então sim... Eu coloco... Não só onomatopeia... Qualquer coisa que se refere... A linguagem verbal... Como relação... Texto e imagem... Isso significa também... Coisas como... Um texto que tá numa fachada... De... Uma imagem... Tá... Mesmo que isso não tenha sido colocado... Pelo letrista... Eu incluo como parte da relação... Texto e imagem... Porque existe uma interpretação... De texto ali... Que tá além... Da interpretação imagética... Ah... E que... Se junta... Né... Com a... E que se junta com o... Com a imagem... Né... E que texto e imagem ali... Se complementam... Né... Ah... O Inus tá aparecendo... Eu viria assim... Desculpa gente... Eu... Né... Véi né... Não sei usar essas coisas... Do OBS aqui... Ah... Mas agora vocês já devem... Tá vendo aí... Né... E tá tudo bem... Né... Ah... O José Aquiles aqui... Dando uma... Dando uma sugestão... Né... Uma live dando sugestões... Sobre melhores opções... Para publicar um quadrinho autoral... É uma boa sugestão... Ah... É uma boa sugestão mesmo... Eu fiz uma palestra... Uma vez na feira do livro... Da minha cidade natal... Exatamente sobre isso... Chamada... Colocando os quadrinhos na rua... Ah... Pode... É... Não é uma má ideia... Fazer uma adaptação... Dessa palestra... Em forma de live... Boa ideia José... Boa ideia mesmo... Ah... Eu acho que eu tenho um outro exemplo aqui... Deu vira para passar... Espera aí... Passar rapidão aqui... Porque... Essa live já está demorando demais... Mas a gente começou um pouquinho mais tarde também... Eu vou abrir aqui... Nossa... Texto e imagem 2... Bom... Essa segunda imagem... Eu não vou ficar muito tempo... Porque não é... Mas aqui... Isso aqui seria uma imagem... Seria uma imagem só... O desenhista... Que é um desenhista muito bom... Eu adoro esse desenhista aqui... É o Deva Costa... Ele... Ele fez... Como se fosse a página inteira... Um quadro... E depois sobrepôs os outros quadros em cima... Mas olha aqui... Ela praticamente não tem texto... Ela tem esse... Essas anomatopeias aqui... Mas se tirasse essas anomatopeias aqui... Também não faria tanta diferença... Então olha aqui... Acho que ele colocou anomatopeia também... Para um efeito cômico nesse caso... Mas... Olhem que o texto aqui não é relevante... Ele poderia ter pegado esse texto aqui... E colocado aqui... Nesse quadro aqui em cima... Por exemplo... Mas o clima... A vibe do quadro... Aqui... Não só o que está acontecendo... Que é esse... Esse monte de vultos vindo aqui... Mas a vibe do quadro... É muito mais importante do que qualquer texto... Que possa estar sendo escrito aqui... Então isso é uma coisa que o roteirista... Tem também uma coisa... É importante o roteirista levar em consideração... A... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa... E o Leandro falou ali sobre o 1 mais 1 igual a 3... E para mim a maior vantagem da relação texto-imagem... É poder pegar um texto e uma imagem... Que não tenham a menor relação... Mas quando eles são colocados juntos... Eles criam um significado simbólico... Ou conceitual... Por exemplo... Pega aí um homem com sede... Caminhando na estrada... Em uma região desértica... Cansado... Com sol escaldante e tal... E aí ele passa pela carcaça de um animal morto... E enquanto isso... Ele está lembrando de como a mãe dele costumava preparar o café... Para ele quando ele era criança... Essa lembrança dele parece não ter relação alguma... Com o que está acontecendo... E com as imagens sendo mostradas... Mas as duas juntas... Elas criam um contexto completamente diferente... E bem mais profundo... Eu tenho um exemplo bem legal aqui... Também de uma HQ que eu adoro... Que vira e mexe... Eu também... Eu... Vira e mexe... Eu referencio... Que é... Relação texto-imagem... Cadê a relação texto-imagem? Aqui... Que é... Descer a nova fronteira... Do... Darwin Cook... Essa é a primeira página... Do esse ano na fronteira... E ela é muito interessante... Justamente por causa desse lance... Do 1 mais 1 igual a 3... Porque assim... Ela começa aqui... Onde foram todos os heróis? Na América pós-guerra... Muitos poderiam afirmar que não... Que não precisamos mais deles... Não precisávamos mais... Desculpa... Que não precisávamos mais deles... Nas aparências... A vida parecia melhor do que nunca... E aqui a gente tem... O que parece... Um soldado batendo continência... Por um avião... Vindo numa cidade... Só que no segundo quadro... A gente já mostra aqui... As aparências enganam... E que esse... Soldado na verdade... É um boneco... Que eles chamam de... Crash Test Dummy... Que é um boneco de testes... E que... Esse local todo... É uma área de testes... Que depois no outro quadro aqui... A gente vai ver que eles estão testando... Uma bomba... Só que aqui a gente vê... Olha que interessante... Aqui nesse quadro aqui... A gente tem esse texto que diz assim... Mas se você olhasse mais de perto... Ficava claro que boa parte disso... Era apenas fachada... Até aí... Tudo bem... É uma relação direta... Entre o fato de... Não ser uma pessoa... Ser um boneco... E dizer que é uma fachada... Mas aí aqui... Ele começa a falar sobre outras coisas... Olha... Ele fala sobre... Racismo... Desrespeito aos direitos civis... Censura... Liberdade de expressão... Sexismo... E perseguições políticas... Que ignoravam a Constituição... Estavam na pauta do dia... E pairando honestamente sobre tudo... A terrível e nebulosa ameaça... De um futuro nuclear... Em vista dessa escorregadela... Moral e racional... Uma pergunta evidente permanecia... Quem sugeria... Surgiria... Para enfrentar o desafio moral... Dessa nova era... Esse texto... Junto com a imagem... Que evoca... Testes nucleares... Que evoca... A questão militar... Envolve... Evoca a ideia dos militares... Sendo bonzinhos... Ou sendo vilões... Ou sendo... Ou beneficiando a população... Ou prejudicando a população... Dá um outro sentido... Para quando ele começa a falar aqui... Sobre todas essas questões... De desrespeito aos direitos civis... Racismo... Censura... Porque aqui... Essa imagem está representando... Muito mais coisas... Do que só isso... Que está sendo mostrado... Então é uma boa... E aqui para mim... O melhor... Onde estavam os heróis do amanhã... É um texto... Num quadro... Com uma explosão... Nuclear... É um... Bem impactante... Esse quadro... Eu adoro... Vocês devem ter percebido... Pela minha empolgação... Em comentar sobre isso... O quanto eu adoro... Essa HQ... E o quanto eu acho... Essa HQ é um ótimo exemplo... Para vocês analisarem... Em termos de... Narrativa de HQ... Relação... Texto e imagem... É só um... Um dos muitos... Dos muitos... Exemplos... Boa noite... Adam... Obrigado aí... Por ter vindo... Prestigiar a live... Podem ir fazendo comentários aí... Fazendo perguntas... Tá? Como eu estou fazendo aqui... Eu vou tentando... Alternar aí... Olhando... O que vocês têm... Para dizer... E... Tentar... Vou tentar responder... Vocês aqui... No possível... Né... Que... Sabe... Né... Velho... Eu não consigo fazer... Duas coisas... Mas vamos tentar... Né... O Luan aqui falando... O fundo... Você diz o local... Onde os personagens estão presentes... Tipo... Eles almoçando... Na casa chique... Isso... É... Pensa o seguinte... Se a gente está num... Num... Ah... Tem o exemplo aqui... Muito simples... O exemplo do... Que eu dei antes ali... Da HQ do... Do Batman... Deixa eu olhar aqui... É um bom exemplo... Pega por exemplo... Eles... A Bárbara e o Harvey... No... No restaurante... E aqui nesse quadro... A gente tem o fundo do restaurante... Mas nesses outros quadros... A gente não tem mais nada... Ó... Se a gente for olhar para esse quadro aqui... Parece que tem... Parece que ele é super... Super complexo... Mas ele não é... Esse quadro aqui... Na verdade... Ele só tem uma mesa... E uma viga... E as cadeiras... A única coisa que ele tem... O resto... Tudo... E... E isso... Essa é a magia do desenho também... Da ilustração também... É a insinuação de um... Ele... Né... Dá a insinuação só de um... De um cenário... Né... Mas não precisa... Mas vê aqui que nem isso tem... Né... Aqui tem só... Os elementos... Né... Que... Com os quais os personagens interagem... Né... Com os copos... Né... Que eles pegam e tal... Mas vê que não tem fundo nenhum... Ó... Por quê? Porque ele é irrelevante... Mas aqui é relevante... Para dar uma contextualizada... Né... Então normalmente... O que se fala... Assim... A forma mais simples de fazer uma HQ... De... De começar uma cena... Numa HQ... É... Establishing shot... Né... É uma... Um quadro maior... Que mostra... Uma visão geral... Uma visão mais ampla... De onde a pessoa está... Às vezes o interior... Às vezes o exterior... Ah... E depois os outros quadros... Se for quadro de diálogo... As pessoas conversando... Sem necessariamente se preocupar com... Com... Um cenário... Porque... Pode não ser tão relevante... Em alguns casos pode ser... Tá... Por exemplo... Nesse caso aqui... É uma cena de diálogo... O diálogo é importante... Mas também é importante... A contextualização... Então vocês como autores... Sempre vão ter que... Ter esse julgamento... Tá... Então tipo... Não é assim... Dá para usar uma regra... Como fórmula sempre... Você não tem que sempre ter... Esse julgamento... Do que é mais... Adequado... Tá... Então isso é importante... Eu acho que eu não passei... Nenhuma das perguntas aí... De vocês... Acho que não... É... Não passei... É isso aí... Então de relação texto-imagem... Tá... Vamos para a próxima coisa... Que eu acho que é mais importante ainda... Todas as coisas que eu vou falar... Eu acho que... Relação texto-imagem... E... A próxima... Essa próxima coisa... São as mais importantes... Que é... Ritmo... Ritmo... Eu não fiz um vídeo sobre isso ainda... Acho que é uma... A única dos itens que eu vou comentar aqui... Que eu não fiz um vídeo ainda... Tá... Ritmo não é uma coisa fácil de definir... Assim... Mas de uma forma geral... Dá para dizer que o ritmo se refere... À maneira... Como as coisas se desenrolam... Na história... Em termos de percepção... De velocidade... Digamos assim... Ritmo... É como a gente traduz... O termo em inglês... Pace... Que a gente também poderia dizer que é o passo... Tá... É o passamento... Da história... Porque ritmo às vezes pode ser mal interpretado... Como uma outra coisa... Ah... Mas... A cadência... Digamos assim... Né... Na música se usaria o termo cadência... De uma certa maneira... Ritmo entra um pouco... Ritmo na narrativa... Entra um pouco nessas searas... Sim... Tá... Então quando eu falo aqui... Que é como as coisas se desenrolam... Em termos de percepção da velocidade... Tem uma... Então é isso... Tem mais a ver com a percepção do leitor... Do que com outras coisas relacionadas à velocidade... Como por exemplo... A extensão da história... Tá... Pensem na ideia assim... Tipo... Ah... Vocês assistem uma história... Que ela tem duas horas... Mas ela parece que ela... Aconteceu muito mais... Parece que ela foi... Levou meia hora... Ou às vezes vocês assistem uma história de... Uma hora... Né... Um filme de uma hora e meia... E parece que ele levou uma vida inteira pra acontecer... Ah... E isso não... Não... Necessariamente como... Como uma coisa ruim... Porque muitas vezes... Esse é... Essa é a proposta da história... Parecer que... A gente viu a vida inteira de uma pessoa... Né... Então... Puxando aqui por exemplo... Dos quadrinhos... Uma gráfica nova de 300 páginas... Por exemplo... Pode parecer que voa... Enquanto com uma HQ de 10 páginas... Pode parecer que você levou mais tempo ali... Ah... Uma HQ recente que eu fiz... Que eu fiz uma HQ curtinha de 10 páginas... Sarjeta do Terror Transição... Ela é uma HQ curta... Mas ela parece que ela leva bem mais tempo pra ler... Do que só 10 páginas... Por causa do que eu vou falar agora aqui... Quando a gente fala de ritmo... Em... Ah... Bom... Enfim... Quando a gente fala de ritmo... A gente pode falar de ritmo de duas maneiras... Tá... Isso primeiro... Deixa eu falar isso primeiro... Ah... Do ritmo geral da história... Ou do ritmo de uma sequência específica... Eu digo isso porque assim... É a mesma coisa na verdade... Né... Em termos de conceito... Mas... Mas uma história... Ela normalmente vai ter um... Um... Ritmo geral... Uma vibe geral... Ah... 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 Mas... Em momentos específicos... Ele pode se desviar desse ritmo geral... Então por exemplo... Uma história com um ritmo geral mais rápido... Ela vai ter em alguns momentos... Um ritmo mais lento... Um ritmo mais parado... Desculpa... E assim por diante... Vocês vão poder ver isso... Em algumas extinções de gêneros... Estilos narrativos... Porque alguns gêneros... Eles têm por tradição... Um certo ritmo associado... Por exemplo... Terror psicológico... É tradicionalmente mais lento... Tem um ritmo mais lento... O slasher... Né... Que é aquele... Aquele tipo de filme que... Que tem um assassino serial... Ah... Ah... Que mata pessoas... Ah... Costumava ser mais lento... Mas os slasher dos anos 90... Meio que deram uma mudada nisso... Então... Depois disso... Depois de pânico ali... Principalmente... Os slasher... Começaram a ter um ritmo mais rápido... Um pouco mais acelerado... Ah... E uma história de super-heróis... Uma história de ação... Normalmente... Tem um ritmo mais rápido também... E por aí vai... Mas claro que depende da história... Né... Uma história de ação... Pode ter um ritmo mais lento... Ah... Se for mais estilo thriller... Né... Ah... Uma história... Por exemplo... A ficção científica pode ser tanto... Uma ficção científica... Com um ritmo super-acelerado... Como pode ser uma ficção científica... Blade Runner... 2049... 2049? One... Ah... Que é muito mais lenta... Né... Então... Varia, tá... Varia muito... Mas... Eu acho que... Dá mais ou menos pra entender isso... Na percepção que a gente tem... De como as coisas... Se desenrolam... Né... Quando as pessoas falam... Ai... Essa história parece meio arrastada... Isso... Muitas vezes tem a ver com o ritmo... Tá... Am... Em... Num HQ... Agora falando de HQ... Tá... Am... Um... 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 Tem vários elementos... Né... Vários elementos que controlam o ritmo... Num HQ... Eu não vou falar de todos aqui... eu vou citar o que eu acho que é o principal elemento que vocês vão usar para controlar o ritmo numa HQ, que é o texto. O texto é o principal moderador do ritmo. Pronto, é muito simples. Interpretar uma imagem é mais rápido do que ler um texto. O exemplo mais extremo disso é vocês compararem a descrição de uma imagem com a imagem propriamente dita. A descrição de uma ilustração de um quadro com o quadro desenhado. Vai ser muito mais rápido interpretar o quadro olhando para o quadro do que tendo que ver a descrição. Porque para ver a descrição vocês vão precisar ler para poder interpretar. A imagem não necessita. A imagem é muito mais rápida, a absorção da interpretação. Então essa é a diferença. Mas mesmo textos menores em comparação com imagens também vão levar um pouco mais de tempo. Então o texto vai ser o principal moderador de ritmo numa HQ. Não o único, como eu falei. Vocês podem controlar o ritmo usando o texto decidindo, por exemplo, se vocês vão usar a narração ou não. A narração é algo que pode desacelerar bastante o ritmo. Especialmente se as narrações forem longas. Então seja a monólogo interno, que é o próprio personagem falando em forma de narração, seja uma narração em terceira pessoa. Quanto maior a narração, quanto mais longa a narração, mais ela vai desacelerar o ritmo da história de vocês. Exemplos que me vêm na cabeça agora de histórias mais conhecidas, o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, são histórias que lidam bastante com a narração pesada e que desaceleram o ritmo. O que não é necessariamente um demérito, porque é a proposta dessas histórias. Eu tenho um exemplo aqui, deixa eu ver. Outro exemplo da HQ... Fechei sem querer. Outro exemplo da... Descer uma fronteira. Tem dois exemplos descendo a fronteira. Não é isso que eu quero mostrar, é outro. Esse eu vou mostrar depois. Um exemplo que adoro de relação texto-imagem é da turma da Mônica Jovem com o balão do narrador, dizendo Mônica estava perplexa e a Mônica do balão dizendo Eu estou perplexa. É, isso é uma brincadeira com como eram as HQs antigamente, né, Leandro? Antigamente não existia um trabalho muito grande em ser mais sofisticado, na falta de um termo melhor, quando se trabalha com quadrinhos. Então, nas HQs dos anos 30, 40, 50, é muito comum isso, né? O cara, tipo, ah, o cara... Então ele escorregou numa casca de banana com a imagem dele escorregando na casca de banana. Esse é o tipo de relação texto-imagem que a gente chama de 1 mais 1 igual a 1, né? É uma relação de redundância. Uma coisa não diz... Elas são redundantes, né? As informações não se complementam e elas não agregam nada uma à outra, né? Se tirá-las separadas, as duas funcionam igualmente. Mas, obviamente, aqui, no caso da turma da Mônica Jovem, claramente ela foi feita para efeitos cômicos, né? E justamente para brincar e fazer essa referência, eu não li, mas eu consigo deduzir que a brincadeira foi com essas HQs antigas que não tinham muita preocupação em ser redundantes. Eram redundantes o tempo inteiro. Então, falando de ritmo aqui, ó, peguem essa página aqui do DC Nova Fronteira. Essa página do DC Nova Fronteira tem só três quadros. Então, daria para imaginar aqui uma página de só três quadros é rápido de ler, né? É uma página que vai ser fácil de passar para outra. Não se tiver bastante narração. A narração aqui faz a gente passar bastante tempo na história. Claro, tem outras coisas relacionadas ao uso de quadros grandes e de ser mais reflexivo quanto ao motivo que não vamos falar aqui, tá? Nós estamos falando especificamente aqui sobre o uso do texto, mas aqui o uso do texto desacelera bastante o ritmo, porque o autor quer que a gente passe um tempo contemplando e refletido sobre essa imagem enquanto ele está conversando. Essa imagem ilustra muito bem essa narração. O mesmo vale para isso aqui, né? Outro exemplo de quando o texto e a imagem falam duas coisas completamente diferentes, mas juntando os dois tem um significado mais profundo, né? Tipo, esses três chapéus aqui, né? Com eles presumivelmente mortos. E o texto dizendo, Naquela noite eu vi os meus irmãos do outro lado e com grande calma percebi que era eu que estava fora do lugar. É um texto muito mais pesado do que ele parece, né? O texto lido sem o contexto da imagem, ele não parece tão pesado quanto ele é associando com a imagem, né? Então aqui é um bom exemplo também. Mas notem como o uso do texto de bastante texto em cada quadro desacelera o ritmo, mesmo a página tendo só três quadros. Olhem aqui agora a próxima página que eu vou mostrar para vocês, que é também do Descer a Nova Fronteira. Também tem três quadros, mas tem menos texto. Essa aqui tem só isso aqui, ó. Mas perguntarem os meus irmãos, eles lhe dirão a verdade. E essa aqui só tem. Johnny Nuvem foi um perdedor. Então vejam que aqui a gente não precisa desacelerar o ritmo com o texto. Aqui o texto que precisa é só isso aqui. Johnny Nuvem foi um perdedor. E a gente reflete sobre o que esse texto significa em relação com o que a gente está vendo aqui na imagem. Mas essa é uma página que é muito mais rápida de ser lida do que a outra página. Então esse é um bom exemplo de ritmo. Outro exemplo que dá para controlar de controle do ritmo com o texto é que dá para controlar o texto com diálogo. E eu vou mostrar um outro exemplo também do Descer a Nova Fronteira. Eu juro que eu vou parar de usar a Nova Fronteira como exemplo depois disso, né? Esse aqui é um ótimo exemplo. Dá para perceber que eu adoro esse aqui por causa da minha empolgação ao falar sobre esses quadros. Mas esse aqui é um ótimo exemplo. Eu me esqueci o nome do personagem aqui. Ele está falando com o Hal Jordan. Ele está falando uma coisa com o Hal Jordan que é que o Hal Jordan está se... Ele está atormentado pelas pessoas que ele matou na guerra, né? E o cara está tentando... O mentor dele está tentando explicar como que ele lida com isso, né? Como que ele lida com essa questão. Então mesmo ele não sendo um desses caras super nacionalistas e alienados, né? Mas ele mostra como ele lida com isso. Então olha só que interessante. A gente tem esse texto do mentor falando aqui com o Hal Jordan e nenhuma resposta do Hal Jordan. E o Hal Jordan só respondendo aqui, né? Isso poderia ter sido colocado aqui. Mas uma coisa que é importante com relação ao ritmo também é que... Todas as falas que acontecem no mesmo quadro vão estar em uma velocidade diferente do que... Se essas falas estiverem fragmentadas em quadros diferentes. Então a gente sabe que daqui pra cá, desse quadro por esse quadro, o Hal Jordan, ele não... Logo que o mentor dele terminou de falar, ele não respondeu imediatamente. Que era a impressão que daria se o texto estivesse aqui. Como o texto está em outro quadro, se reforça a impressão já insinuada aqui pela composição e pela expressão do Hal Jordan. Mas reforça essa percepção de que o Hal Jordan estava ouvindo o que o mentor estava dizendo, estava refletindo sobre isso. E respondeu baseado no que ele está refletindo. Porque tem aquela coisa, às vezes a gente não ouve o que a pessoa está falando e já só está pensando em responder, só quer responder. Não é esse o caso do personagem aqui. É que o personagem estava realmente refletindo. E respondeu em relação ao que ele estava falando. Ou mesmo, talvez nem ele estava respondendo em relação ao que ele estava falando, mas em relação ao que o próprio Hal Jordan estava pensando na cabeça dele sobre todas essas questões. E notem como essa composição, isso não tem nada a ver com o roteiro, porque às vezes é difícil o roteirista saber como vai ser composto. A não ser na sequência do texto. Mas olha que interessante essa composição aqui, porque tu tem o mentor olhando para o Hal Jordan e falando. E o texto leva até o Hal Jordan. Só que aqui a gente está com o Hal Jordan maior, com uma expressão de reflexão, uma expressão meio contemplativa, que a gente já consegue perceber enquanto a gente está lendo. Então olha só que interessante. Essa é uma das coisas que eu acho mais incríveis na percepção dos quadrinhos, que a gente não se dá conta quando a gente está lendo, porque a gente sente, a gente está na experiência de leitura. Mas analisando fora, enquanto a gente está lendo o texto aqui, a gente está de canto de olho percebendo o Hal Jordan refletindo. Então comparando com o filme, por exemplo, seria o equivalente ao mentor estar falando e a câmera estar se focando no Hal Jordan pensativo e contemplativo. o que, né, isso é só para vocês verem um exemplo de como esse quadro aqui faz muita coisa com apenas duas pessoas e um diálogo longo. E esse é o poder dos quadrinhos. Qual que é a tarefa do roteirista aqui? saber quanto o texto colocar nesse quadro e quando passar para o próximo quadro. Essa é a principal função do roteirista. Tá? Como eu disse, vão fazendo perguntas aí, né? O José Killes falou, eu vi a Forever, não tinha olhado ali antes. Sou suspeito para falar, né? Eu sou um absurdo fã da da Euvira, eu tenho as HQs, eu tenho eu leio as HQs novas que saem pela pela Dynamite lá no lá nos Estados Unidos. Então, eu não não sou suspeito para falar porque eu gosto muito, gosto muito da Euvira, né? A próxima coisa que a gente tem aqui Ah, eu estava falando para vocês sobre cara, eu sou um idiota Eu estava falando para vocês sobre HQ e não mostrei a HQ porque eu sou um imbecil, né? Para variar. O quadro ao qual eu estava me referindo é esse aqui, ó Tá? Que a gente tem o mentor falando enquanto ele está falando a gente está vendo de canto de olho o desenho do Harold Jordan aqui pensativo, né? Então, a gente está ao mesmo tempo que a gente está lendo e entendendo o que o mentor está falando a gente também está absorvendo que o Harold Jordan está aqui refletindo, né? E aqui a gente tem outro texto Então, como eu falei a importância do texto aqui a importância do roteirista aqui para essa sequência é saber em que quadro colocar os textos, né? O quanto o texto colocar nesse quadro e quando passar o texto para outro quadro para dar o melhor ritmo A mesma coisa vale aqui em cima, né? Que tem esses dois textos aqui mas não tem esses textos aqui se vocês tiverem uma oportunidade se vocês tiverem o desculpa, desse ano eu vou ter em casa se tiverem uma oportunidade de dar uma relida levando em consideração essas coisas que eu falei vale bastante a pena, tá? Tá, gente? O Adam perguntando tem algum segredo para roteirizar uma cena de ação sem fala sem perder o ritmo? Bah! É uma boa pergunta porque sem falas a pessoa vai ter que se valer principalmente da descrição porque existe aí uma interação essa é uma ótima pergunta porque isso aí envolve uma interação às vezes maior com o desenhista porque o desenhista vai lidar com muitas coisas como, por exemplo a composição da imagem e como a coisa vai se desenrolar em termos de organização de elementos e tal a minha sugestão de roteirizar sem perder o ritmo é pensar no no que na ilustração a gente seria o equivalente ao centro de interesse né? É pensar em qual que é a ação principal e descrever essa ação como principal e quaisquer outras ações que tenham que de preferência sejam consequência dessa ação principal né? Por exemplo uma pessoa tá fugindo vamos pegar aquele exemplo clássico aquele clichê clássico de filme da perseguição das pessoas correndo num lugar num lugar tipo uma feira cheia de gente e aí uma pessoa fugindo de outra e daí as pessoas batendo em outras e derrubando e as outras pessoas achando estranho e olhando e um cara saltando pra cima do outro e daí eles se derrubando e eles caindo numa tenda e tal isso é tudo uma sequência que envolve a interação com o meio né? Então quando a gente tá falando de uma sequência de ação né? O melhor da sequência de ação é a interação com o meio isso é uma coisa bem importante de lembrar tá? Que o o que faz essa sequência de ação ser dinâmica ser interessante é como ela interage com o meio com o ambiente ao redor dela então eu peguei esse exemplo que é um exemplo um pouco mais extremo e daí é mais fácil de entender mas isso falando de uma forma geral então pega esse exemplo e vamos transpor pra quadrinhos né? A gente sempre tem que pensar em cada quadro qual que é a ação principal então por exemplo num quadro a ação principal é um dos caras correndo olhando pra trás no outro quadro é o outro cara passando pelo mesmo lugar no outro quadro é o cara da frente tropeçando em algum lugar no outro quadro é o outro cara pulando em cima dele e daí no outro quadro eles rolando pra uma tenda então vê que cada um desses quadros ele tem uma ação principal mas pode acontecer num monte de coisa ali em volta então por exemplo no primeiro quadro quando tá o cara correndo olhando pra trás pode ter ali ao redor algumas pessoas olhando quando ele tropeça vai haver toda uma reverberação a ação dele vai reverberar no resto do ambiente então tipo ele pode cair em cima de uma pessoa as outras pessoas vão notar outras pessoas ao redor vão notar o rebuliço e vão olhar vão olhar outras pessoas vão ficar assustadas ou vai ter um cachorro lá que vai começar a latir pelo susto então eu acho que o melhor pra não perder o ritmo é criar uma sequência focada em ações pontuais ações principais e que todas as outras ações ao redor todas as outras coisas que acontecem ao redor são uma consequência direta dessa ação de preferência envolvendo ali a interação com o meio ambiente eu não sei se isso responde a tua pergunta espero que espero que isso tenha te ajudado essa imagem me lembrou Top Gun é verdade ele tem uma vibe meio Top Gun mesmo o Howard Ward é piloto de testes piloto da Força Aérea então é bem é uma vibe bem Top Gun mesmo embora essa história tenha se passado antes desse novo Top Gun porque eu não assisti Lua dizendo aqui que está escrevendo o meu roteiro no velho caderno de escola olha só Lua não tem não existe um melhor lugar para escrever o teu roteiro claro que se for passar um dia para uma outra pessoa desenhar o ideal é tu passar para o computador e deixar mais direitinho não só para ficar bonito mas para para ficar mais claro para a pessoa entender porque de repente ela pode ter dificuldade de entender tua letra e coisa assim e isso dificulta um pouquinho mas na hora que tu está escrevendo da primeira vez onde tu se sentir à vontade para escrever escreve é isso que importa não te preocupa com o resto o Adam perguntando e todos esses detalhes são descritos pelo roteirista depende 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 de uma certa coisa eu a minha minha regra geral seria o roteirista escrever só o que é realmente essencial mas isso também depende muito do envolvimento que o roteirista tem com o desenhista do quanto ele conhece o desenhista e de qual a interação entre eles então por exemplo vai ter se eu por exemplo descrever uma cena e o cara está correndo depois que ele está correndo no outro quadro ele tropeça e cai por cima de uma pessoa eu só preciso descrever isso que tem desenhistas que vão ter a ideia de programar todo o contexto mas se eu não tenho certeza se o desenhista vai ter essa noção na dúvida eu posso descrever um pouco mais eu posso descrever por exemplo e o cara e o protagonista tropeça derrubando uma pessoa chamando atenção dos presentes e fazendo até mesmo um cachorro latir de tanto que ele perturba aquele momento no local então isso eu acho que é uma óbvio que é uma descrição tirada agora da minha cabeça se fosse um roteiro de verdade eu definaria mas só para dar uma ideia eu acho que essa é uma descrição objetivo o suficiente e que dá o suficiente para o desenhista pensar no que ele pode fazer e ele mesmo criar as suas próprias ideias do que isso significa com perturbar a ideia eu não sou muito a favor dos alamursismos assim de um ótimo de escrever cada mínima coisa a não ser que isso seja extremamente necessário para o contexto da história que seja necessário para a questão simbólica para a questão do conceito eu sei que seja muito 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 relevante eu sou da opinião que tem que ser como eu comentei no começo ali sobre o pensar em quadrinhos sobre o roteiro que o roteiro de quadrinhos não é livro e que tem que ser o mais objetivo possível sempre que puder mais técnico possível então evitar descrições muito detalhadas que não são necessariamente relevantes mas isso também tudo vai com a experiência isso a gente aprende com o tempo infelizmente não é uma coisa que o cara pega no primeiro segundo terceiro quarto décimo roteiro isso vai com o tempo gente eu vou dar uma acelerada aqui já estou ficando tempo demais aqui mas só tem mais duas coisas para a gente olhar que é encerramento e tema que são coisas mais rapidinhas encerramento eu também já fiz um vídeo sobre isso então eu não vou falar muito sobre mas eu acho que encerrar bem uma história terminar bem uma história é fundamental para o resultado da experiência do leitor porque normalmente a gente lembra mais do final uma história pode fazer muita coisa errada no começo e ir melhorando e chegar no final para ser muito bom é mais provável que a gente lembre que a gente gostou da história do que o inverso do que a história ser boa até o fim e chegar no final o final é muito ruim é mais provável que a gente lembre não lembre tão bem da história a gente lembre como uma experiência ruim infelizmente isso é parte de como nosso cérebro é organizado então não tem muito o que fazer infelizmente é isso então o encerramento é importante por encerramento aqui eu estou generalizando eu estou incluindo o clímax que é um ponto maior de tensão da história quando acontece a grande resolução da história quando a gente está pensando em história de super herói história de ação é a batalha final coisa assim mas em outros tipos de história não precisa ser algo tão explosivo mas é o momento de maior tensão da história o momento em que a história é resolvida digamos assim e também por encerramento eu também falo do desfecho que acontece logo depois do clímax que daí é para resolver tudo depois que as coisas ficou resolvidas a gente precisa às vezes dar um respiro mostrar como tudo ficou mostrar que o protagonista aprendeu com os erros ou mostrar que ele não aprendeu com os erros enfim e também o epílogo que as vezes a gente quer mostrar uma coisinha a mais tipo depois que a história acabou deu o clímax as vezes a gente fez um encerramento o monstro foi derrotado mas aí no epílogo a gente quer mostrar uma coisa a mais que talvez o vilão não tenha sido derrotado ou que ele foi derrotado mas existia ali uma margem para talvez ele retornar então a gente pode usar um epílogo então tudo isso aí eu estou contando como encerramento porque para qualquer uma dessas três itens serve isso que eu vou falar agora uma história para mim ela se encerra bem se oferece algo emocionalmente recompensador para o leitor se é o resultado da exploração do tema da história depois eu vou falar sobre o tema e se o encerramento faz parecer que aquele é o único final possível considerando que foi mostrado na história independente se o final é previsível ou não porque que às vezes um final é uma história super previsível e mesmo assim a gente gosta da história porque que às vezes um final tem uma baita de uma reviravolta e ainda assim a gente acha a história uma merda porque dado que foi mostrado na história aquele final não não pegou a gente não abraçou aquele final se foi esse final que a gente não gostou e se foi o final que a gente gostou mesmo que seja previsível se ele foi se ele é coerente se ele é uma coisa que na nossa cabeça parece que faz total sentido como foi apresentado até ali a gente não se importa que ele é previsível ele vai vai funcionar então tenha isso em mente eu vou mostrar um exemplo aqui agora eu não vou esquecer de mostrar as imagens ah eu vou mostrar um exemplo aqui da HQ Liga da Justiça Versus Vengadores que eu adoro essa HQ eu adoro essa HQ eu acho dos encontros Marvel e DC eu acho melhor de todos disparado eu adoro e ele é muito bom porque pra mim uma das melhores coisas que ele faz é mostrar é brincar com a ideia de que o universo Marvel e DC são diferentes essa pra mim é a base então isso é que diferencia uma boa história de uma história feita só por fanservice então tipo a união é fanservice é mas essa HQ não é só fanservice porque ela tem uma coisa a mais ela quer falar sobre algo e o que ela quer falar sobre é existe um melhor ou pior né tipo DC Marvel são diferentes a gente pode falar em termos de ser melhor ou pior a história dá essa resposta né e é muito interessante porque eles partem do princípio que o que o universo dos Vingadores é um universo em que o né o universo Marvel é um universo em que os heróis eles causam mais problemas do que ajudam né eles atrapalham mais do que ajudam e o universo DC na história né é de um contexto onde eles são inspiracionais então eles são venerados né então os heróis da Marvel enxergam eles como se eles fossem meio fascistas assim né eles estão sendo adorados como deuses e eles não deveriam ser adorados como deuses porque são pessoas comuns né não é só porque eles têm superpoderes que eles têm que ser adorados como se fosse uma coisa especial então essa distinção é o foco dessa história e aí pergunta como é com a história dessas pode acabar né óbvio que em algum momento eles vão brigar mas como que essa história vai acabar então assim quando eu digo que oferece algo emocionalmente recompensador em Liga vs Vingadores a gente tem um clímax que eu acho ótimo dentro tipo assim da minha né do meu nerd criança nerd interior que é o Capitão América liderando uma equipe que é misturada de membros dos Vingadores e da Liga de diversas épocas diferentes porque como a história mistura espaço-tempo e destruição dos tecidos da realidade e coisas assim tá acontecendo num contexto onde começa a pipocar sumir e aparecer personagens dos Vingadores que foram membros dos Vingadores e personagens que foram membros da Liga em épocas diversas e o Capitão América tem que liderar uma equipe formada por essas pessoas que aparecem do nada não sabem o que tá acontecendo tem que ser informadas do que tá acontecendo e vão brigar e do nada uma outra pessoa some e o Capitão América tem que se ajustar a isso que é um clima ótimo uma ideia ótima uma estrutura ótima de batalha e nos oferece situações muito emocionalmente recompensadoras como por exemplo essa cena incrível do Capitão Marvel da Marvel e o Capitão Marvel da DC perto do outro e a doutora Luz dizendo Capitão Marvel cuidado e os dois agradecendo porque os dois são o Capitão Marvel então essa é uma coisa boa mas é uma coisa interessante de se pensar quando eu falo que o uma história se encerra bem quando ele é resultado da exploração do tema é no sentido pegando o Liga e Vingadores como exemplo também é no sentido de que ele responde não necessariamente ele responde positivamente ou negativamente mas ele nos diz o que que a exploração do tema aonde a exploração do tema levou no caso o tema do Vingadores versus Liga da Justiça Liga da Justiça versus Vingadores qual desses universos completamente diferentes um do outro está certo na sua abordagem com relação ao heroísmo e o final eu acho que eu tenho aqui e o final é a conclusão de ambos os lados de que eles são pessoas que estão tentando que não existe uma resposta para o que é certo ou o que é errado fazer o que é certo é ajudar as pessoas então o desfecho se resume muito bem aqui quer temamos fazer demais ou de menos nós seguimos tentando esse é o melhor final e o que se encaixa também com a outra coisa que é fazer parecer com que aquele final seja o único possível dado que foi mostrado na história e o único final satisfatório para uma história assim é eles aceitando as suas diferenças e encontrando um terreno comum com relação às suas visões de mundo e é isso esse texto resume bem que a gente tem uma está fazendo demais ou está fazendo de menos a gente segue tentando e esse é o terreno comum que eles encontraram para resolver suas diferenças então esse para mim um bom exemplo de encerramento e se vocês querem saber mais sobre encerramento ali na descrição eu botei o link do vídeo que eu fiz mais longo sobre isso e vamos finalizar aqui falando rapidinho sobre tema vamos ver aqui o que o Adam perguntou e quando você roteiriza uma história você já sabe que fim ela vai ter ou só uma ideia você já sabe o fim você é aberto para mudanças se vê que isso é necessário devido ao que a história desenvolveu excelente pergunta e é realmente uma dúvida que muita gente tem com muitos autores até que estão começando tem e eu acho que a resposta mais objetiva para isso é que nenhuma história é engessada e nenhuma maneira de escrever histórias é engessada então varia no meu caso específico depende muito da história normalmente eu tenho uma ideia eu tenho uma ideia uma ideia de história uma ideia de tipo assim do que eu quero fazer por exemplo o sarjeto do terror transição tipo ah eu quero escrever uma história ah já pensou se a gente resolvesse passar todas as decisões para uma inteligência artificial que ela começasse a tomar todas as decisões pela gente por nós humanos mas do nada ela começasse a tomar decisões que ela considera corretas que a gente acha moralmente erradas como é que a gente ia então começou disso e aí eu fui explorando e aí virou uma história sobre filosofia aí peguei uma estética Blade Runner que ela fosse uma história menor e aí a coisa foi se mas eu não pensei num final um final foi desenvolvido depois que eu comecei a bolar melhor a história então às vezes o final da história vem conforme eu estou desenvolvendo a história às vezes eu penso no final às vezes tu pensa numa história e começa a vir um monte de ideia e daí pode terminar assim e às vezes é o final perfeito e às vezes eu penso num final mas durante o escrever pensa esse final esse final não condiz ele não ele não resolve o tema de maneira adequada ele não é emocionalmente satisfatório ou ele não ele não parece que é o único final possível ele não parece que é o final mais adequado e aí eu mudo então é muito é muito flexível nesse sentido não só final ou abertura ou até mesmo que personagens usar ou não usar é por isso que tema que é o que eu vou falar agora é uma coisa tão importante porque eu tenho um vídeo só sobre tema que eu recomendo quem não assistiu assistir depois tá mas resumindo o tema ele é o assunto o tópico da história né é basicamente assim sobre o que que a gente quer falar né Vingadores Guerra Infinita é sobre o que acontece quando o os heróis perdem né na verdade Vingadores Ultimato é assim também né então tem vários o o primeiro Doutor Estranho é sobre o que acontece quando uma pessoa racional e com uma visão científica da vida se encontra numa situação em que a ciência falha com ele né pra onde ele vai o que ele faz então sobre o que que é essa história né sobre aprender a ser uma pessoa melhor é sobre aprender que existe mais do mundo do que só o mundo físico é sobre aprender a dar valor pras pessoas sobre o que que é a história esse é o tema no Sérgio de Terror Transição o tema era o medo da mudança então apesar de ser toda uma história complexa com filosofia com coisa o resumo é a história sobre o medo da mudança o medo que a gente tem de ficar obsoleto o medo que a gente tem das máquinas substituírem a gente que se basicamente se resume ao medo da mudança tá o tema qual que é a importância dele pra mim pro autor tá o tema pro autor ele é importante pra servir como um guia pro roteirista não se perder justamente porque uma história é flexível respondendo puxando essa pergunta doada justamente porque uma história é flexível então o tema ele vai ajudar a te dar um norte pra tu poder voltar ah o tema é sobre aquecimento global e eu queria explorar quais as consequências da gente não dar ouvidos aos cientistas o final tem que ser o resultado da exploração desse tema o final tem que responder quais que são as consequências de não dar ouvidos aos cientistas não vai dar nada ou as consequências vão ser pequenas ou as consequências vão ser enormes e aí entra aquela coisa assim dado que foi apresentado na história voltando ao encerramento o melhor final é o mundo acaso sendo destruído como no não olhe pra cima é a gente pode falar que a gente quiser vocês podem ter gostado vocês podem não ter gostado do não olhe pra cima como eu falei arte subjetiva essa não é a questão mas em termos técnicos em termos da história esse é o único final possível pra pra aquele filme e pro tema que ele tá abordando então o tema ele serve como guia e todas as coisas inclusive o final mas também a abertura outras cenas dos personagens todos orbitam em torno do tema e todos eles servem ao tema de alguma maneira às vezes eles servem pra afirmar o tema às vezes eles servem pra contradizer o tema às vezes eles servem só pra comparar o tema pra explorar o tema às vezes eles servem né em vez de ser extremos eles estão ali nos nas áreas de cinza e assim por diante então assim eu vou dar como exemplo o reino da manhã uma HQ que eu gosto muito e qual que é o tema do reino da manhã tá o tema do reino da manhã é os valores clássicos dos super-heróis estão defasados aqueles valores que a gente conhece do super-herói não matar aqueles valores mais humanistas né do de prezar por prender o vilão na expectativa da reabilitação dele do que eliminar a ameaça do vilão matando ele entre outras coisas né de prezar por salvar vidas ao invés de prender o vilão então se tiver que escolher de salvar vida e deixar o vilão escapar o herói vai deixar o vilão escapar pra poder salvar uma vida e esses valores eles são ultrapassados ou eles ainda são relevantes essa é a pergunta que define o tema do reino da manhã e tudo que vocês veem na história se relaciona com esse tema então por exemplo pega os personagens super-herói ele representa ele é a personificação desses valores que podem ou não estar defasados o Magog representa os novos valores ou seja ou melhor dizendo ele representa uma oposição a esses valores passados né o capitão Marvel na história ele representa a maneira como os valores antigos podem ser corrompidos e as consequências da corrupção desses valores passados o padre que é o protagonista da história representa o leitor acompanhando a história e tentando entender como como dá sentido né a e encontrar uma resposta pra essa pergunta de se esses heróis estão realmente defasados com relação com relação ao plot o plot da história o enredo da história é os novos heróis eles que começaram a surgir depois o Superman desistiu quando apareceu o Magog e ele matou o Coringa a opinião pública começou a defender o Magog e dizer que realmente tem que matar os vilões e tal o Superman se sentiu sentiu que ele já não era mais adequado né pra pra esse Novos Tempos ele se afastou e com isso vários outros heróis seguiram se aposentaram ou continuaram agindo mais de maneira mais na encolha e novos heróis surgiram e esses heróis mataram todos os vilões só que a consequência é que esses heróis mataram todos os vilões depois não tinham mais o que fazer ficaram entediados começavam a lutar entre si sem se preocupar com o salvamento de vidas então é o próprio enredo da história tá diretamente ligado com o tema e já dá uma boa resposta pra pra pergunta né mas o o reino é mais sobre isso é mais é mais do que só sobre se os valores clássicos superiores estão defasados é também sobre se é possível esses valores serem relevantes hoje em dia se é possível que num mundo mais complexo num mundo onde tomar decisões éticas é cada vez mais difícil se ainda é possível viver com valores que seriam considerados simplistas essa é uma das grandes pra mim tendo tendo que lidar com tendo que lidar com uma decisão que desafia os valores dele que são esses valores clássicos né então tipo acontece um monte de coisas ele fica muito puto né acontece um monte de coisa e ele fica enlouquecido né ele fica ele perde o senso de objetividade dele né e aí esse clímax mostra uma resposta né uma resposta do tema que é que é sim esses valores são relevantes esses valores não estão defasados e que sem esses valores a gente perde a inocência a gente perde a simplicidade e com isso a gente perde a capacidade de julgar o que é certo o que é errado então olha tudo o que o tema da história fez pela história tudo o que tem na história a gente tem por exemplo o Ajax né o Caçador de Marte que ele aparece só como um cara lá que que ele tá tão fragmentado que ele tá tão destruído que ele não consegue nem participar da história praticamente né e que também é uma ideia tipo que tu viver por esses valores mais simplistas em um mundo que começa a ficar cada vez mais complexo e que te obriga a tomar decisões cada vez mais complexas é um fardo grande e esse fardo pode causar grandes consequências e o Ajax é uma personificação disso na história então eu sei assim ó uma história ela não precisa necessariamente ter um tema tá mas eu eu recomendaria que vocês pensassem sempre quando tiver a pessoa pensando num tema vocês não precisam ficar paranoicos ah a história tem que ter um tema tá vou dizer assim ó as chances são que enquanto durante enquanto vocês estão escrevendo a história vai surgir um monte de ideia de tema das coisas que vocês estão fazendo mas vai ter um tema específico que vai se sobressair que vai parecer ali que tá mais importante vai parecer que que o que tu tá fazendo tá orbitando mais ali em torno de um um tema um conceito específico é aquele que é mais provável que vocês vão se agarrar não precisam se apegar também ao tema como se o tema fosse uma coisa sagrada se vocês estão na metade do caminho da história de vocês vocês olham e percebem tá mas isso aqui não é mais sobre aquecimento global isso aqui é sobre qual é as consequências de uma vida vivendo uma vida baseada em algoritmos nas redes sociais tudo bem então agora o tema é esse então começa a escrever o resto da história pensando nisso e reescreve o resto da história tendo isso em mente e segue o bairro também não precisa ficar muito paranoico de que existe que tem que encaixar a história no texto o tema ele serve para ajudar vocês e não para atrapalhar tá gente já fiquei aqui muito 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 mais tempo tá do que eu esperava então vou dar mais uns 5 minutos aí se vocês tiverem algumas perguntas alguma pergunta final que daí eu encerro tá mais uns 5 minutinhos faço umas perguntas aí e eu que eu encerro de vez aí mas eu já vou falando né vocês estão bolando aí perguntas eu espero que vocês tenham aproveitado espero que tenha sido útil as dicas que eu dei aqui obviamente são são dicas bem simplificadas né não é uma coisa que são 5 coisas que cada uma por si só daria uma live inteira né mas eu acho que é um bom ponto de partida tá e os outros vídeos que eu que tá aí na descrição tá da live eu acho que dão um bom complemento a tudo isso que eu tô que eu tô falando aqui tudo isso que eu falei né e mas espero que vocês tenham conseguido aproveitar pretendo fazer outras lives de relacionadas a escrita de quadrinhos eu tô pensando tô querendo fazer lives sobre outras coisas de quadrinhos como por exemplo ilustração cor letras mas aí eu quero ver se eu consigo trazer outras pessoas eu quero ver se eu consigo trazer tipo um ilustrador pra pra falar sobre ilustração né pra gente conversar sobre ilustração eu quero ver se eu consigo trazer alguém que faça letras pra falar sobre letras alguém pra falar sobre cor sabe pessoas são melhores que eu pra falar sobre essas coisas eu quero trazer e também porque eu falei isso na outra live mas eu sempre acho estranho ficar aqui falando pra uma câmera parece que eu tô falando sozinho eu sei que tem outras pessoas aí me vendo muito obrigado por estarem me vendo e ouvindo mas eu sempre acho muito estranho então eu ainda tenho a intenção de fazer outras lives trazendo não fazendo um grupo porque também começa a ficar difícil gerenciar mas sempre assim tipo trazer uma outra pessoa quando for pra falar de alguma área de quadrinhos alguma área técnica de quadrinhos que não é não é tanto o meu forte então essa é uma é uma é uma coisa que eu pretendo pretendo fazer tá deixa eu ver se eu não perdi nenhuma uma pergunta aqui de vocês a Daphne falou o mundo acabando lá fora em tiroteio você nem se abala de antes né quando deu o barulho aqui não aqui é super tranquilo tá aqui é super seguro o problema é que tem o problema é que aqui a acústica é muito boa então qualquer barulho que vem lá de fora ela se ele reverbera aqui dentro da casa é uma coisa eu posso estar com tudo fechado não importa ele reverbera muito fácil esse microfone é muito bom eu não consegui configurar ele pra não pegar tanto do 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 som externo fora da minha voz e tem e aí tipo assim então sempre chega carro sempre que alguém tropeça e derruba uma lata de lixo de ferro e faz barulho faz muito mais barulho do que parece então mas assim não é nunca é nada nunca é nada grave assim nem nada do tipo então nem 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 estresse deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui é então gente eu vou eu vou encerrando tá muito obrigado por ter ficado até agora aqui eu acho que foi uma hora e meia mais de de live muito obrigado por ter ficado aqui comigo essa live e espero que vocês tenham aproveitado não sei quando vai ser a próxima live mas pretendo ser uma próxima live faz um pouquinho mais tarde pra evitar os barulhos porque às vezes tem pessoas às vezes é num horário que o pessoal tá chegando do trabalho ou chegando de outros lugares às vezes pode dar barulho aqui mas é só barulho básico assim não é nada demais é tipo assim a pessoa chegando de carro ou saindo de carro coisa assim só que como eu falei a acústica aqui é boa é boa demais então todos os barulhos lá de fora reverberam né é quase duas quase duas horas então muito obrigado por terem ficado aí tá então vou encerrar a live agora e quem chegou depois né vai poder ela vai ficar gravada então vai poder olhar o resto no seu tempo quando quiser né na verdade pra mim a vantagem mesmo da live é essa interação assim entre nós obrigado também por terem feito perguntas obrigado por terem feito comentários o Luan ali que tá começando a escrever uma história desejo boa sorte pra sua história vai até o final se é se tu lê e achar que ela não ficou tão tão boa quanto tu gostaria reescreve não tenha medo de reescrever enquanto tu não passar pra outras pessoas enquanto ela não estiver pronta ela não tá pronta então não tenha medo de reescrever não tenha medo de refazer arte assim mesmo seja ilustração seja roteiro é assim mesmo vai ter ocasiões que a gente às vezes vai ter que reescrever não tem problema o que importa é chegar a um ponto em que vai ter uma história que tu olha e diga isso aqui tá bem perto do que eu gostaria mesmo pois eu tô bem eu tô orgulhoso disso aqui que eu fiz certo gente muito obrigado por terem ficado comigo até aqui e até a próxima live eu dei tchau mas eu vou ficar mais um pouquinho aqui porque eu não sei como coisa ah sim aqui tá agora eu vou agora eu vou porque eu vou encerrar a transmissão falou galera